O momento mais aguardado pelo Brasil, começa a partir de agora, toda a ação e emoção do maior evento de lutas do Brasil, é o SFD 46, direto do tradicionalíssimo ginásio, um dos palcos das lutas do Brasil, o Ginásio Mauro Pinheiro Livra Poeira, onde vamos trazer pra você grandes lutas do nosso card preliminar. Vamos então com a primeira luta, o Thiago Silva, Tia Peá, encarando o William Martins. Um preta de kickboxing, Thiago Silva. Copos pesados, Ivan Bruno, deu pra ouvir o estalo da kickboxing, foi na costela. Tá agressivo. O outro, preta de Muay Thai, William Peá. Dois atletas que irão protagonizar o clássico duelo das artes marciais, no cage do SFT. Comparativo dos dois guerreiros. Thiago Silva, seis vitórias e duas derrotas. William Peá, onze vitórias e quatro derrotas. Trinta e seis anos tem o Thiago, trinta e quatro tem o William, um e setenta e nove a torno do Thiago, um e noventa e sete do William, um e oitenta a envergadura de Thiago Silva, dois metros de William Peá. Vamos então com o Rodrigo Lima e a primeira luta dessa noite. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao SFT 46, direto do ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo. Vamos para o primeiro combate, uma luta de extreme semiprofissional, com três rounds de três minutos. Vamos lá, no Córder Azul, com ele, trinta e seis anos de idade, um metro e setenta e nove de altura. Bateu, oitenta e três quilos e novecentos gramas, com seis vitórias e duas derrotas. Da cidade de Guarulhos, em São Paulo, Thiago Silva. E o seu adversário, no córner vermelho, trinta e quatro anos de idade, um metro e noventa e sete de altura. Bateu, oitenta e três quilos e seiscentos gramas, com onze vitórias e quatro derrotas. Da cidade de Taubaté, em São Paulo, William Peá. E o árbitro para este combate, o senhor Orlando Rodrigues. Aí, Orlando Rodrigues, Orlando Índio, será o árbitro. Queira comandar a primeira luta dessa noite, luta que abre os trabalhos da edição de número 46, Black Diamond vs Peregrino. Quem também está comigo nessa, nosso super campeão, Cléber Souza, o nosso grande The Champion. Cléber, uma honra estar contigo. O que você espera dessa super noite de SFT 46? Ivan, a honra é toda minha estar aqui ao seu lado, ao lado do nosso glorioso Romão Laurito. Pô, só tenho que agradecer a vocês e espero que o show de MMA, como sempre, o SFT nos proporciona, né? Hoje é a última noite do ano, né? Para o SFT e, pô, alegria de estar aqui ao lado de vocês mais uma vez. E pode apostar, galera, o bicho vai pegar, como diz o nosso glorioso Romão Laurito. Vamos juntos nessa. Para você diferenciar os dois guerreiros, o PA com as luvas vermelhas, o calção preto e rosa. O seu oponente, o Silva, Thiago Silva, com as luvas azuis e o calção preto. Bom chute colocado na altura do corpo ali pelo PA. Sempre lembrando, nas regras do Xtreme, também no Semi-Pró, são lutas mais curtas. Previsão, expectativa de três rounds de três minutos, você começando a curtir toda a ação e emoção do maior evento de lutas do Brasil. Fechando a sua temporada 2023. Aí tentando combinar, escolhe o cruzado de esquerda, trabalha o chute no corpo, o Silva. Chute alto colocado pelo PA, bem bloqueado pelo Silva. Uma bomba de esquerda, Gomá, para abrir muito bem os trabalhos do SFT46. Diretaço do PA de esquerda ali, endereço o certo na ponta do queijo, já beijou a lona, mas voltou, Ivan. Primeira contagem feita. Que belo diretaço de esquerda, colocado pelo PA, não tem exato, olha o chute alto. Silva ainda está tentando se recuperar, está assim, me lendo outra vez, a esquerda entrou no direto. De novo, duas vezes, duas vezes, um diretaço de esquerda. O Ivan, o Silva está muito parado na frente do PA, não se movimenta, não balança a cabeça, não pendula. Aí se tornou um alvo fácil, já tomou o segundo knockdown. Kleber, é aquela história, ele tem que começar a se movimentar. É o que o Roman destacou, é um alvo fácil, olha de novo. Joelhada frontal, o Silva ainda está tentando assimilar e voltar para a luta. Vamos ver se vai dar tempo de falar alguma coisa aqui, né, por mais que seja do kickbox ali, ele tem que se movimentar um pouquinho mais. Pode ver que ele só anda para frente e lutar com o atleta canhoto é diferenciado. Você tem que pisar por fora do pé dele para tentar jogar o seu direto. Pode ver que ele está andando só para frente e quando o adversário pisa o pé para fora, joga o direto, estica, é só esticar o braço e vai pegar nele. Ele está usando muito bem da sua longa envergadura, né, trabalha bem o frontal. Ali o PA, de novo, solta bem a esquerda, solta bem a esquerda. Terceiro knockdown é só o complementar, né, porque são três knockdowns por round ou quatro knockdowns ao todo na luta. É só aquela contagem complementar para terminar a parada. Fim de papo, fim de papo, fim de luta. Até o Thiago Silva está questionando o porquê, Romain. Volto a explicar. Na regra do kickboxing do extreme, são três knockdowns por round ou quatro ao todo na luta. Já era o terceiro knockdown, foi meramente protocolar grande vitória do William P.A. A contagem, ela serve só para determinar qual vai ser o resultado da luta. No caso, o knockout técnico, porque o atleta estava pronto para voltar. Agora, se ele estivesse ali fora de jogo, apagado, desmaiado dentro do cage, aí seria um knockout clássico. Então, é protocolar. Às vezes, os atletas ficam na dúvida quando você rever aí esse diretaço de esquerda, como bem pontuou o nosso Kleber Souza, né? Ele estava muito fixo ali na frente, lutando contra um canhoto ali. O canhoto pisa para fora, joga a mão de trás. É lona. Não tem como não cair. E aí, no terceiro knockdown, é fim de papo. Como ele estava pronto para a luta, fica como knockout técnico. Que grande vitória, hein? Grande vitória do William P.A. Você ligado junto conosco, vamos agora ao anúncio oficial dessa grande luta. Já um knockoutaço. Knockout técnico para abrir os trabalhos dessa noite. Jesse F.A. aqui na tela. Tapande para todo o Brasil. Vamos com o Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, o árbitro interrompeu o combate aos 2 minutos 42 segundos do primeiro round. Declarando o vencedor por knockout técnico... William P.A. A sétima vitória dele por knockout. Décima segunda vitória na carreira. E uma sequência impressionante. Meu caro Kleber de quatro vitórias consecutivas, Klebinho. Como você bem pontuou, né, Ivan? É um cara bem comprido, um cara alto, um cara que sabe jogar na sua base de canhoto ali. Esperou o momento certo. Daí foi o ponto 10. Pode ver que ele não se expôs no minuto. Jogou a mão. Entrou. Pegou. E mais um knockout para a conta. Uma série realmente impressionante. Colocada pelo William P.A., lutador da VTT, atleta de Itaubaté, interior do estado de São Paulo. E o nosso Romão Laurito já está ao lado da fera para conversar com o vencedor que já começa a noite com tudo, Romão. Estou aqui então com o P.A., vencedor da primeira luta dessa noite na modalidade X-Trim. Conta para a gente. Você já esperava conseguir três knockdowns logo no primeiro round? Já esperava. Treinei para isso. Viemos forte. Eu precisava só de uma oportunidade. A oportunidade chegou. Vou mostrar para a galera aí quem é o campeão aqui. Está de parabéns. Você usou muito bem aí a tua base invertida de canhoto. Você acha que isso surpreendeu o teu adversário? Todas as lutas minhas de canhoto. Sou canhoto. Meu ponto forte chegou e aconteceu. O Cleber Souza, campeão do SFT, está na transmissão e pontuou bem um detalhe técnico. Você pisa com o pé direito para fora e aí a mão de trás vai que vai. Isso mesmo. Já estamos vindo de dois knockouts aí. Terceiro para nós aí. VTT, estamos juntos. Obrigado, Cris. Carlão, representei aqui, hein? VTT, vale top tinta de volta para ser campeão, hein? Parabéns pela vitória com você, meu Bruno. Enquanto o Romão conversava, o Cleber passava aqui os detalhes técnicos, né? Dessa passada para fora para você ficar com o seu adversário no meio. Então o diretaço vem como uma mira laser e aí o tiro é fatal de novo, ó. Essa foi a terceira vez que entrou a mão esquerda. A mão, olha aí, ó. Meio num cruzado, né? Ele foi fugindo. Movimentação um pouquinho recuada, soltando a esquerda no cruzado e conseguindo a finalizar, um belíssimo local, finalizar a parada, mas antes dois lindos diretos. Vamos seguir essa super noite de SFT? Bora então com a segunda luta do nosso card preliminar. Caleb Lima encarando o Wagner Barbosa. Luta na divisão dos Leves, também no Semipro. Aí o aquecimento para você, vamos mostrar o Caleb Lima. Caleb lutador de São Bernardo do Campo, aí o lutador do ABC Paulista. Quatro vitórias e nenhuma derrota, na verdade, no seu catel, na informação que nós recebemos aqui. São três vitórias por decisão, uma por finalização. E agora vamos ao seu oponente, o Wagner Barbosa. Lutador de Tremedal, na Bahia. São seis vitórias, cinco derrotas, onze lutas até aqui. Vamos então com o segundo duelo da noite, luta na divisão dos Leves e agora no MMA Semipro. Card preliminar para você. O Fight Club, que incentiva a competição amadora, sempre traz atletas de qualidade no queijo do SFT. Agora é a vez da dupla Caleb Silva e Wagner Barbosa mostrarem seu talento na organização. A luta da Torque do SFT. A luta da PS. A anse de Caleb Lima. Jovem lutador de 21 anos. Lutador da BC Paulista de São Bernardo do Campo. Romão especialista em Jiu Jitsu. Tá aí o Caleb Lima fazendo a sua entrada, ele começou sua trajetória marcial no jiu-jitsu, como você bem colocou, mas sempre chegava antes das aulas para olhar o treino do Mano Mito, ex-atleta do SFT e hoje atleta do PFL e do Matheus Rocha que hoje vai montar daqui a pouquinho. Ali ele nasceu o interesse pelo MMA e assim como seus companheiros de treino, ele quer ser um grande atleta profissional. Hoje ele vai ter que confrontar seu jiu-jitsu contra o Muay Thai do seu adversário, o Wagner Barbosa, para ver nesse duelo de estilos quem se dá melhor, tanto na luta como na performance. Essa luta promete, viu? Aí na tela da Band pra você, Wagner Barbosa. Se de um lado o Caleb vem de quatro vitórias consecutivas, esse também vem de uma boa jornada. Apesar de um cartel meio instável, Roma seis vitórias e cinco derrotas, são três vitórias consecutivas que vem o Wagner Barbosa. É, ele é um amante das artes marciais, cresceu assistindo os filmes do Bruce Lee, do Jean-Claude Van Damme, começou tarde nas artes marciais, mas fala que a cada treino, a cada competição é um sonho realizado. O sonho dele é ser campeão do Fight Club e hoje vai se testar nas regras do semi-pro. O Wagner Barbosa divide seu tempo entre a família, o trabalho de carpinteiro e suas duas paixões, a música e a luta. Apesar de ter mais lutas que seu adversário, não pode menosprezar seu jogo de jiu-jitsu e a sua juventude. Sem falar que o Caleb Lima treina com atletas profissionais. Com o foco de ser profissional, o Wagner Barbosa treina duas horas por noite após o trabalho. Guerreiro da vida, né, Ivon Bruno? Sem sombra de dúvidas. Bora comparar os dois lutadores. Caleb Lima, Wagner Barbosa, o paulista de quatro vitórias e nenhuma derrota. Encarando o baiano de seis vitórias e cinco derrotas. 21 anos seu Caleb, 32 seu Wagner, 1,76 altura do Caleb, 1,83 do Wagner, 1,81 a envergadura de Caleb Lima, 1,90 de Wagner Barbosa. Vamos então com o Rodrigo Lima. Vamos para o próximo combate agora de MMA semi-profissional com três rounds de três minutos. Vamos lá, no córner azul, com ele, 21 anos de idade, 1,76 de altura, bateu 70 quilos e 400 gramas, com quatro vitórias e nenhuma derrota. Da cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, Caleb Lima. E o seu adversário no córner vermelho, 32 anos de idade, 1,83 de altura, bateu 69 quilos e 900 gramas, com seis vitórias e nenhuma derrota. Da cidade de Tremedan, na Bahia, Wagner Barbosa. E o árbitro para este combate, o senhor Flávio Almendra. Aí o experiente, Flávio Almendra, para acompanhar essa segunda luta da noite. Vamos então com o campeão do GP Amador, peso pena, do Spartacus MMA, Caleb Lima, encarando o atleta selecionado no Fight Club, Wagner Barbosa. Vamos para a guerra. Mais uma luta do semi-pro dentro do card preliminar do SFT. E mais uma vez a gente lembra, para o citatar do semi-pro, as lutas com o menor tempo de duração. São três rounds de três minutos. Para você diferenciar os dois guerreiros, com calção preto e luvas azuis, o Caleb Lima, com as luvas vermelhas e o calção verde, claro, com tons ali em cise e verde escuro, o seu oponente, Wagner Barbosa. Já começa a partida para cima, boa combinação do Caleb. Já encurtando distância, trabalhando bem ali a trocação. Nosso Cleber, quero ver o nosso Clebinho. Qual é a sua análise, Cleber, desse duelo da divisão dos leves? Lima versus Barbosa. Ivan, são dois adversários, dá para ver bem forte, né? Para a categoria hoje, aí está na faixa de 80 quilos. A categoria de 70 quilos, hoje já tem ganhado uns 10 quilos a mais. Porém, é aquilo, né? É o Leão Velho contra o Leão Novo. 21 anos contra 32. Então, pode ser que a juventude dite a vitória do seu adversário, ou possa ser que ele aí, né, tire um coelho da cartola e entra com o local de cima desse menino que é muito bom, o Caleb é muito bom de jiu-jitsu. Já vi alguns treinos dele, acompanho ele e, cara, é um moleque talentoso, talento nato e eu tenho certeza que vai dar muitos frutos aí, viu? Principalmente para o SFT. Já começa colocando ali pressão, né, Romão? Pressionando o Barbosa junto à grade, ali o Lima, veja como ele esgrima bem ali com as duas mãos, mas como eu não via muita movimentação, muita efetividade, aí o Flávio Almendra determinou que a luta reiniciasse no centro do cage. É, o Flávio Almendra não quer luta parada, ele quer a ação, já botou os dois no centro do cage, agora realmente estava numa boa posição ali o Lima, né, ganhou as duas esgrimas, então estava bom para ele ali, conseguisse fazer ali uma pegada mão com mão, estava do jeito para derrubar. Dá a impressão que o Barbosa ainda não entrou no timing, olha, ele vai tentando encurtar a distância para já achar o ritmo necessário. Trabalhou bem o chute, piscou, soltou a bomba de direita. Tirou tinta aí. Passou perto. E só um detalhezinho que eu estou notando aqui, né, que o Barbosa, toda vez que ele vai jogar um swing, ele abaixa muito a cabeça, né, se o Caleb entrar com o upper, pode, olha lá, ele joga o swing e abaixa muito a cabeça, se entrar com o upper ou com o joelho saltado, é, pode ser o fim para ele. Um golpe de encontro que pode ser crucial para o Lima na tentativa de ataque do Barbosa. Olha aí, cruzou bem a mão esquerda, hein. Quando recebeu o chute baixo, o Barbosa encurtou a distância, o Lima soltou bem a mão esquerda. Olha, a sensação que eu tenho é que a gente tem aqui um duelo de estilos, né, o Lima está até ali, fintando uma trocação, você vê que ele tem uma qualidade em pé, sabe o que está fazendo, mas eu tenho a percepção que assim que ele puder, ele vai de novo dar uma cinturada, vai tentar levar para onde ele realmente é superior, que é na luta de chão. É aquilo, né, vou te trazer para o jogo que você acha que eu quero e vou te botar para baixo, é mais ou menos isso. Mas ele não está de bobeira em pé, hein, Clebinho, dá para ver que ele tem qualidade. Posturado, mão alta. Ali, ó, boas combinações, mãos rápidas. Por ser baixo, ele está conseguindo tocar um pouco mais. 15 segundos para o final deste primeiro round, tentando trabalhar ali o chute baixo, o Barbosa, varia com o chute alto, sai bem no raio de ação, o Lima vai terminar o primeiro round, chute abaixo do Lima, chute baixo passando no vazio do Barbosa, fim de papo, fim do primeiro round, sai até vibrando o jovem Caleb Lima. Vamos dar uma ouvida aí nos corners, na sequência, como a Laurito e Cleber Souza analisando para você este primeiro round, quando a gente curte aí os melhores momentos. Até que o Barbosa conseguiu trabalhar alguns bons golpes, né, Romã, mas o Lima me pareceu encontrar melhor a distância, entrar melhor no time e no ritmo da luta. É, eu senti também o Lima mais consciente, com um plano de luta mais bem montado, achei ele mais inteligente nesse primeiro round. Foi um round equilibrado, né, a gente não pode dizer que houve uma clara vantagem por parte de um ou por parte de outro, mas eu senti, de fato, o Lima melhor no detalhe nesse primeiro round, por isso eu vou dar 10x9 para ele. Vivan, estou com o Romã também, 10x9 para ele, né, o moleque um pouco mais consciente, por mais que os dois ficam ali naquele meio termo, mas ele conseguiu atacar um pouco mais, e eu tenho certeza que esse segundo round ele vai vir fazendo diferente. Começando o round de número 2, para você lutar na divisão dos leves do MMA Semi-Pró, card preliminar com o Caleb Lima enfrentando o Wagner Barbosa. Começa trabalhando ali o chute baixo, varia de novo o Lima, agora com a perna direita, perna de trás. Barbosa agora com um leve toque na perna da frente. Ooooooooh! Que petardo de direita, a guilhotina, já vai ali ajustando, colocando pressão, guilhotina em pé, colocada ali pelo Barbosa. Vai tentar puxar para a guarda, vamos ver, Almendra ali de olho, vai puxando, vai puxando, e parece que perdeu um pouquinho ali, e ele perdeu um pouquinho ali do ajuste, mas ele segue na pressão, Romano. Você vê que ele está com a mão direita ali no punho do adversário, tentando dar uma aliviada na pressão, apesar do knockdown, parece consciente. Uma pancada, uma bomba de direita do Barbosa. Já está passando ali, chegando na meia-guala, realmente é o suduro de voer esse Lima. Foi muito inteligente agora o Lima, hein? Suportou a pressão de uma guilhotina muito bem encaixada. E depois de um knockdown. Exatamente. Parece que ele nem sofreu, nem teve tempo para assimilar o golpe. Ele conseguiu ali pegar, teve um knockdown, voltou, e voltou rapidinho para a luta. Ele até caiu por baixo agora, mas se livrou da guilhotina, está agora que o seu adversário dentro da guarda vai sobrevivendo. Já botou para a virilha. Soltou a esquerda, e agora vai, e agora vai. Solta o braço, bate com força, com potência. Lima ainda tenta suportar a pressão, tenta se defender. Neste forte ritmo colocado pelo Wagner Barbosa, ainda dá para ver um sangramento ali no rosto. Me parece acima do esquerdo do Lima. Olha, o Caleb Lima está consciente, apesar da tempestade que ele se enfiou, mas o Barbosa também não está de bobeira, né? Sentiu a oportunidade, conseguiu o knockdown, foi para a guilhotina, raspou, foi para a montada, lutam. E eu não sei se vocês perceberam também, eu acho que o Barbosa, ele se desgastou um pouquinho. Por mais que ele está na vantagem no round, acredito que naquela pressão que ele colocou no pescoço, naquela guilhotina, ele se desgastou um pouquinho, vai ter que segurar esse gás aí para terminar o segundo round inteiro. Ele fez a força da vida ali, né? Exatamente, porque estava pego ali, né? Estava a cana do braço no pescoço do Caleb. Ajustadinha a guilhotina do Barbosa, o Lima conseguiu sobreviver à forte pressão. Nada como ter 21 anos, né? Nada como ter 21 anos, porque qualquer um outro ali teria batido. Nossa Senhora! Moleque é duro, uma rocha. 30 segundos para o final desse segundo round. Lima suportou uma pressão absurda, a juventude, 21 aninhos, conseguiu suportar ali a pressão braba colocada pelo Barbosa. Ele já mostrou que é muito pesado, hein? Já mostrou que quando encontra o timing e a distância exata vem sempre uma bomba. É aquele pombo serraso que ele estava tentando desde o primeiro round, no segundo deu certo. E entra, né? Você insiste uma, duas vezes e entra. Opa! Agora é a vez do Lima ali tentar puxar para a guilhotina. Está muito bem assustado, né? Mas está na frente agora, ele não vai... E o tempo também não deixou. Fim de papo, fim do segundo round. Um belíssimo segundo round de Caleb Lima e Magna Barbosa. O Lima ainda pega, sinaliza. Olha só a pedrada de direita. Olha que míssil que entrou na mão direita. O cruzadá superpreciso, Romain. Cruzadá-se na sequência, a guilhotina. Realmente excelente round do Barbosa. Para mim, 10x8 para ele, viu, Ivan Bruno? Olha, ele arraspa. Aí o Lima é tão duro que ele consegue botar o pé na virilha. Quando ele vai levantar, aí o Barbosa joga o quadril para frente, cai montado. Cara, foi um segundo round eletrizante, mas eu dou 10x8 agora para o Wagner Barbosa. E para você, Cláber? Estou com o Romain também, 10x8 aí. Aguentou uma tempestade. Vamos ver como é que ele vai voltar para esse terceiro round agora, viu? Enxuga. Enxuga, Trano. Enxuga. Eu acho que o Barbosa, na minha visão, ele tinha que usar um pouco mais a envergadura dele. Ele não precisava abrir esses golpes. Por mais que agora ele dê um knockdown, ele é bem mais comprido, 1,90m de envergadura. Se ele jogar golpe reto para manter o Caleb na distância, ele sai com a vitória. Ele não pode se expor agora. É hora de deixar tudo aqui agora, hein? Vamos para a guerra! E quando a gente fala da envergadura, é o 1,90m do Wagner Barbosa contra o 1,81m do Caleb. Exatamente. Início do terceiro e decisivo, o round de que luta estamos acompanhando. Para você que curte, apaixonada, apaixonada por lutas, por MMA, curtindo o SFT na tela da Band para você. Eu concordo com o Clebinho, viu? Ele está apostando muito em golpes abertos, né? E realmente ele tem pressão, mostrou isso no round anterior, mas tem que trabalhar mais o jab, o direto, né? Jogar na longa. O Caleb, ele trabalha muito o esquema de boxeiro ali, né? Pendulando, baixando a cabeça, baixando o queixo. Agora se ele jogasse golpe reto para ele ter a maior envergadura, é aquele golpe que a gente pede. Golpe no peito, né? Golpe no peito, o amigo está balançando a cabeça, sempre vai pegar o queixo. Ele não está usando. Ele não está explorando essa grande arma dele que é a maior envergadura. Dois minutos e doze. Aí de novo atenta golpes no corpo, hein? Ele começa a atingir ali o Caleb Lima. Golpes ali na altura do estômago do Barbosa para tentar tirar um pouquinho do ritmo, tentar tirar um pouquinho de ar ali, incomodar um pouquinho a respiração do Barbosa. Uou! Que já vem do novo, tentando soltar ali a pedrada de direita. Um minuto e quarenta e oito. De novo, trabalhando ali o chute baixo. Um minuto e quarenta para o final. Vamos chegar à metade final deste terceiro e decisivo round. Segunda luta do Cardi. Preliminar. E você confere na tela da Band. Trabalhando o chute baixo na parte externa da coxa. O Lima, de novo. Tentando trabalhar dessa média para longo. Não quer entrar muito na curta distância porque pode tomar um golpe de encontro duríssimo. Como agora. Ele tenta sempre esse golpe aberto. Essa mão esquerda. De novo. Agora, essa luta, ela deu curiosidade, né? Porque como o Barbosa conseguiu esse 10x8 nesse último round, caso o Caleb Lima vença esse round por 10x9, na soma das papeletas dá empate. Sim. Porque na nossa visão ele venceu o primeiro round, se ele vencesse o terceiro round por 10x9, não seria o suficiente para ele ficar com a vitória. Então, para o Caleb Lima, ele tem que nocautear e finalizar se ele quiser vencer. Nossa, tentou soltar aquela bomba de direita e sempre baixando a cabeça, né? Vamos para ver aquele swingão para soltar aquela mão pesada no overhand. Busca ajoelhada ali o Lima, agora pressionado pelo Barbosa na grade. Esse jogo para o Caleb não é interessante, né? Porque ele tem que ganhar o round para empatar a luta. Esse jogo aí favorece ao Barbosa. E o Barbosa está jogando com a regra de baixo do braço, né? Já levou para a grade, aquela amarrada. Porque se ele vencer esse round por 10x9, para ele é o suficiente. Vamos chegar nos 15 segundos, os sinais deste terceiro e decisivo round. Trabalha de novo, chute baixo ali o Lima. 10 últimos segundos, bom chute alto, tentou combinar ali com o diabo de esquerda. O Barbosa vai terminar a luta. Chute alto frontal, passou no vazio, o Lima recolheu bem ali o corpo. Fim de papo, fim de luta. Vamos para a decisão dos juízes laterais. Duelo na divisão dos leves, é o card preliminar. Luta no MMA semi-pro, entre Caleb Lima e Wagner Barbosa. Romain, Kleber, quero ouvi-los. Uma luta bem equilibrada. A decisão do terceiro round é que vai nos mostrar o caminho. De quem venceu, ou até como você lembrou bem, né Romain? A possibilidade de pintar o empate. Então, esse terceiro round foi um round equilibrado. Também não dá para dizer que a gente viu uma clara vantagem para um ou para o outro. Até vi no detalhe dessa vez um 10x9 a favor do Wagner Barbosa. Sendo assim, se os juízes laterais tiveram a mesma percepção que a gente teve daqui, na soma das minhas papeletas, vitória do Barbosa por 29x27. Já que ele perdeu o primeiro round por 10x9, mas vence o segundo por 10x8 e vence o terceiro por 10x9. Para você, Kleber. Ivan, estou com o Romain também, né? Ele venceu mais um round ali. Não foi interessante para o Kaleber ficar nesse jogo metódico, entra ou não entra. Acho que acredito pelo knockdown sofrido no segundo round. Ele ficou meio que com receio de entrar. Mas é aquilo, meu. Perdido por um, perdido por mil. Preciso vencer, tenho que fazer por onde vencer. Ele ficou naquele jogo mais amarrado. Metódico e ainda o Barbosa botou ele na grade ali para segurar o round, para ganhar o round, ponto A e sair com a vitória. Lembrando que hoje vamos ter três lutas internacionais. E uma delas seria o duelo entre a indiana Priya Sharma contra a russa Lisa Savaleva. Mas a Priya Sharma se retirou do combate na semana do evento. Essa luta vai ser transferida para a próxima edição. E o SFT agradece demais o comprometimento da atleta Lisa Savaleva. E o nosso time de matchmakers até pede desculpas para a lutadora russa por não conseguir repor nessa edição do evento a luta. Estamos no aguardo do Rodrigo Lima. A decisão dos juízes laterais deve estar sendo as mais tensas. Porque é o que o Romã e o Kaleber destacavam. A possibilidade de até haver um empate. Vamos ver. Rodrigo Lima já com a papeleta nas mãos. Hora e vez do anúncio oficial. Senhoras e senhores, após três rounds de três minutos, os juízes pontuaram. 29 e 28, Kaleber. 29 e 28, Wagner. E 29 e 27, declarando vencedor por decisão dividida, Kaleber Lima. Decisão dividida, mas olha Romã. Eu vou questionar a decisão da equipe de juízes laterais. Porque se você teve um knockdown claro como nós tivemos no segundo round, é 10 a 8. E a arbitragem não viu. Pelo menos dois desses árbitros não viram. Nem a possibilidade de um empate. Ou tampouco a possibilidade de um domínio dele no terceiro round. E teve um juiz que deu 29 a 27 para o Kaleber. Eu queria saber que luta que esse cara viu. Realmente não fez o menor sentido para mim. É, desculpa falar, mas o Mr. Magu está por aí, viu? Porra, será que ele estava no banheiro? Viu outra luta. Ele assistiu outra luta. Ele não assistiu essa luta. Cara, e assim, você pode até achar, não, knockdown, não pegou, foi mais um flash. Mas cara, na sequência ele tentou uma finalização. Já buscando na continuidade. Ele foi superior do início do round. Ele estava pontuando um pouco mais, acertou o knockdown. Continuou batendo, montou, pegou guilhotina, tentou finalizar a luta. Você vê ali o knockdown, dobrou o joelho, na sequência encaixou a guilhotina. Esse round foi 10 a 8. 10 a 8, claro. Então o juiz lateral que deu 29 a 27 para o Kaleber. Agora deixando claro que o Kaleber não tem nada a ver com isso. Exatamente. Foi lá, subiu, deu a cara para bater, deu o seu melhor e saiu com a vitória. O atleta não tem nada a ver com isso, mas realmente lamentável. Vitória do Kaleber Lima. No nosso entender, uma decisão equivocada da arbitragem. É muito bom para o Kaleber que chega a sua quinta vitória e segue invicto dentro da sua jornada no MMA Amador e do MMA Semipro. Bora então na sequência com mais lutas para você. Seguimos então no MMA Semipro e agora a Jean Pereira encarando Moisés Wolverine. A gente aquece com os lutadores aí. O Jean Pereira, lutador de São Paulo, capitão. Ele tem duas vitórias e nenhuma derrota. Também do outro lado tem um atleta invicto. Vamos acompanhar o aquecimento do Moisés Wolverine. Ele que vende três vitórias consecutivas. Lutador de Santo Antônio de Jesus na Bahia. Luta agora no Card Semipro na divisão dos meio-médios Jean Pereira e Moisés Wolverine. Jean Pereira, campeão brasileiro de jiu-jitsu pela CBJJE. Terá pela frente um super-herói, pelo menos no nome. Moisés Wolverine. Que promete não facilitar a vida de Jean. Acompanhe agora no SFT 46. Aí na tela pra você, Jean Pereira. Lutador de São Paulo, capitão. Campeão brasileiro de jiu-jitsu pela CBJJE. Selecionado no Fight Club. Três vitórias dentro do kickboxing, Romã. Olha, ele começou a sua prática marcial no jiu-jitsu. Mas com o tempo nasceu o desejo de começar no MMA. E aí ele começa a treinar kickboxing. E após algumas vitórias nas lutas amadoras em pé, ele estreou no Fight Club e conseguiu duas boas vitórias através de finalização. Hoje ele tem um grande desafio. Vai pegar o baiano Moisés Wolverine. O suduro de Rue, que é especialista em Muay Thai. Promessa de uma grande luta, Ivan. No duelo dos invictos, aí Moisés Wolverine, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Ele que tem três vitórias no Muay Thai Amador. Selecionado no Fight Club. Faixa azul de Muay Thai Romã e o baiano Wolverine. Olha, ele tem o sonho de ser um grande atleta de MMA. E por causa disso, já viajou três vezes do interior da Bahia para São Paulo para participar de eventos amadores, especialmente no Fight Club. Ele tem uma boa base de Muay Thai. Mas ele tem pressa, né? Ele quer subir para o profissional e ver essa participação como uma grande chance de em breve ser atleta profissional de MMA no SFT. Ele conversou com o nosso matchmaker, o Magno Wilson. E ele confessou que a luta é um dos amores da vida dele. A outra são os carros do modelo Monza. E ele se inspira no estilo do personagem do universo da Marvel, o Wolverine. Por isso ele tem esse apelido. Tá aí, então. Pois é, Wolverine. Você lembra do Monza? Vai estar carro, né? Ele é fã de Monza, do carro Monza. Monza é bom, cara. Lembro, lembro. O carro Monza é bom. É bom de bacana. Lembro Monza. Monza Sedan. Você tinha um, Cleber. Será que ele vai passar o carro? Pô, eu tive um Monza, hein, cara? Aí, ó. Meu Deus. Monza é bom, pô. Monza hatch ainda. Nossa! Clebinho já vai ter as torcidas aqui pro lado do Rete. Bora comparar, então, os dois guerreiros. Um vem de Monza, outro será que vem de Fusca? Bora lá. Jean Pereira encarando Moisés Wolverine. Jean de duas vitórias e nenhuma derrota. Moisés com três vitórias. 27 anos tem o Jean, 32 tem o Moisés. 1,80 a altura do Jean. 1,90 o Moisés. 1,80 a envergadura de Jean Pereira de São Paulo. 1,90 do baiano Moisés Wolverine. Vamos com o Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, vamos para o próximo combate. Categoria peso meio médio, com três rounds de três minutos. Vamos lá, no quarter azul. Com ele, 27 anos de idade, 1,80 de altura. Bateu 75,5 quilos e 500 gramas, com duas vitórias e nenhuma derrota. Da cidade de São Paulo, Jean Pereira. E o seu adversário no corner vermelho. 32 anos de idade, 1,90 de altura. Bateu 72,2 quilos e 200 gramas, com três vitórias e nenhuma derrota. Da cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Moisés Wolverine. E o árbitro para este combate, o senhor Orlando Rodrigues. A Orlando Rodrigues, o Orlando Índio, será o árbitro deste terceiro duelo. Mais um card semipró dentro do nosso card preliminar. Tudo certo, tudo pronto. O futuro do MMA nacional se inscreveu. Esse card semipró do SFT. Em um duelo inter-estilos. De um lado, o jiu-jiteiro, que gosta de trabalhar no grappling. O Jean Pereira com as louvas azuis e calção preto. Calção preto e verde para o seu oponente. O Moisés Wolverine tem como ponto forte a trocação. Agora, dois atletas altos para a divisão, né? Um com... O Wolverine tem 1,90m. Tem uma baita envergadura. Realmente, essa nova geração de lutadores estão vindo cada vez maiores para as suas respectivas divisões. São praticamente 10cm de envergadura de diferença. O Moisés trabalha bem os dois chutes ali na altura da linha de cintura. Ele já tenta bater para a luta agarrada. Tentou botar para baixo. Já vai ali nas costas o Pereira. O Wolverine se desvencilha. Tenta seguir ali. Onde está nas costas? Nossa senhora! Tentou levantar. Mas aí facilita, né? A maior envergadura do Wolverine. Agora sim. Agora grudou nas costas. Mochilou legal. Espalhou o Fran. E vai começar o Pereira. Olha, o Pereira foi bem demais. Porque ele aproveitou o momento que o Wolverine estava soltando as suas combinações na trocação. Já tentou ali uma queda de fraco. De sacrifício. Vai pegar, hein? E já foi para o Mataleão, hein? Vai pegar, hein? Já foi ali. Cana do braço, empolgando o pescoço. Vim de papo, vim de luta. O Wolverine está reclamando que ele não bateu, hein? O Wolverine está reclamando que ele não bateu. Achei a decisão precipitada do Orlando Índio. Quero rever nas imagens. Porque a pegada estava ajustada. A pegada estava bem feita. A cana do braço envolvendo o pescoço. Mas estava sem o gancho e caindo meio para a lateral. Meio de lado, né? É, mas o árbitro estava muito perto, né? Ele não ia parar a luta se o atleta... Ou não sei se teve uma desistência verbal... É, bateu. Ele não bateu. Bateu e não bateu. Agora não sei se teve uma desistência verbal ali, não sei. Olha, e pela reação do Wolverine, vão combinar uma parada, hein? Não estava, não. E o romântico está comendo. A não ser que tenha aquela manifestação verbal... Ai! Se você solta uma manifestação verbal... Essa manifestação verbal, ela já vale como desistência. Como a gente não tem o ambiente... E nitidamente ali pela imagem, não me pareceu ele balbuciar alguma palavra. E na hora que o Moisés sai meio de lado, ele já olha e já encara. E como você leu bem ali, Clebinho, olha de novo. Ele está de lado. Não estava de costas, mochilado legal, passado os ganchos. E estava sem o gancho, né? Sem o segundo gancho que a gente chama, né? A cana do braço estava encaixada, realmente. Só que ele estava na lateral, já não tem o peso de lombar que a gente tem ali para jogar. E sem o gancho passado, não tem ajuste. E ainda mais que o rapaz não bateu. Deu para ver que não bateu. Então, acredito que o árbitro se precipitou aí. Antes da decisão do Rodrigo Lima, peço de novo, se a gente puder trazer a imagem para o nosso amigo e amiga ligados conosco, para a gente ficar de olho para ver se tem alguma manifestação verbal, que no momento não vejo. A pegada está ajustada, mas ele está de lado. Tanto que o Wolverine tenta girar para se defender. Ele está ali, vamos olhar para a boca dele ali. A pegada está ajustada, mas ele está meio de lado. Não, não tem nada. Não tem nenhuma manifestação verbal, não tem nenhuma manifestação de tapa. Os três tapinhas se precipitou o Orlando Índio nessa linha. E até porque quando você está com o Mata Leão encaixado, você não consegue gritar. A manifestação dele seria isso, gritar, ai, oi, oi. Ou então o braço ficar mole. Exatamente, não teve isso. Vamos então com o Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, o árbitro interrompeu o combate a um minuto e dez segundos do primeiro round. Declarando o vencedor por finalização com o Mata Leão, Jean Pereira. Vitória de Jean Pereira, que não tem nada a ver com a parada. Terceira vitória dele. Segue invicto, mas olha, o Verino vai poder reclamar dessa época. No meu entender, de toda a nossa equipe, uma decisão precipitada tomada pelo árbitro Orlando Índio. Mas repito, já não tem nada a ver com essa parada. Venceu e venceu bem. Chegando então a sua terceira vitória. Os dois que estavam invictos. Romão Laurito ao lado do vencedor. Se mais nada, eu estava conversando aqui com o árbitro do combate, o Orlando Índio. E ele estava me explicando, por se tratar de uma luta amadora, né? Semipró, quando o golpe está encaixado, já é o suficiente para o árbitro determinar o fim da luta. Por isso, durante a transmissão, a gente observou que não houve ali a desistência dos três tapinhas. De fato, isso não aconteceu. Nem a desistência verbal. Conversei aqui com o atleta, com outro, com o adversário. Ele também me confirmou. Mas, pela regra do Semipró, para preservar a integridade física do atleta, aí sim. O golpe encaixado é o suficiente para interromper a luta. Agora, você não tem nada a ver com isso. Parabéns pela vitória. Está feliz? Era essa a estratégia. Eu vi que você pegou um cara duro na trocação, mas aí você fez o teu jiu-jitsu falar mais alto. Primeiramente, quero parabenizar o meu adversário, o Moisés. Ele veio lá da Bahia, através de rifa. Parabéns, irmão. Estamos juntos. Agradecer a minha equipe, a BJJ Lampes. Vinícius Machado Taitim. Expressação Jiu-Jitsu. E agradecer a todos que vieram aí me prestigiar. Obrigado. E agradecer a Deus também. Parabéns pela vitória. Fez a arte suave falar mais alto. É com você, Ivan Bruno. E o Romano lembrou bem, né? Aquela história. Se a regra do Semipró destaca realmente isso, honestamente, eu sou meio contrato. Porque a gente, dentro da velha guarda, a gente sabe que a parada é três tapinhas, meu camarada. É três tapinhas eu desligar. Se tem isso na regra do Semipró, na pegada encaixada, o árbitro, pela questão da segurança e pela questão de serem lutadores Semipró, ainda não tem a experiência do profissional. Pela prudência, ele tem que paralisar. Acho estranha a regra, mas é o que a regra diz. Se a regra diz, meu camarada, estamos conversados. E foi muito legal, já falando do Wolverine. A gente viu aqui na nossa imagem, a gente tem a visão plena de toda a estrutura. Aí a gente viu também Moisés agradecendo o Jean. Então, tudo certo. Vitória do Jean Pereira. Bora com mais luta. Bora, então, trazer pra você a luta de número quatro. Luta na divisão dos Leves, quando a gente reveia os melhores momentos. Duel entre Igor Figura e o Demerson da Silva. Vamos, então, acompanhar o aquecimento dos dois guerreiros. Começamos pelo lutador de Osasco, cidade da Grande São Paulo, Igor Figura. Ele que tem seis vitórias e uma derrota dentro do seu cartel. No SFT está invicto. São duas vitórias e nenhuma derrota. E do outro lado, seu oponente, o Demerson da Silva. Vem numa jornada também muito boa, de seis vitórias consecutivas. Dez vitórias e uma derrota. Lutador de Salvador, da Bahia. Vamos, então, acompanhar esse duelo na divisão dos Leves. Igor Figura e Demerson da Silva. Igor Figura já mostrou pra que veio no queijo do SFT. Um tíner da sua cruzadinha, o potente, venenoso. Hoje terá que provar seu talento frente a Demerson Silva. Destaque do MMA amador no Fight Club. Quem levará a vitória no queijo de lutas mais disputado do Brasil? Agora no SFT 46. Sábado são noites de ação na tela da Band. Este sábado, Joilton Peredrino, campeão do RFA na Eslováquia, enfrenta a mago Black Diamond. Invicto no SFT Extreme. Numa batalha épica pelo cinturão vago dos médios. E Alexia Burguesinha, uma das melhores peso por peso do Brasil, encara a Taiane Pancadão. Que vem de cinco vitórias consecutivas pela disputa do cinturão peso palha. SFT 46, sábado às 23 horas, na tela da Band. Aí o Igor figura que tem um diretaço de direito, parece um coice, Roman. Vem de seis vitórias consecutivas, selecionado no Fight Club. Lutador de Osasco pra fazer a sua aparição em mais uma edição do SFT. E ele tá se tornando o prata da casa, né Ivan? Das suas seis lutas de Extreme, três foram no Fight Club e duas foram no SFT. É um planejamento de carreira muito bem construído dele. O que chama atenção no Igor figura, é que ele é praticamente de um estilo híbrido, que mistura diversas técnicas de luta. E no MMA Amador ele não emplacou. Mas na trocação ele conseguiu cinco das suas seis vitórias por nocaute. O menino é uma promessa da trocação, em particular do Extreme. O Igor figura, ele deve ser o atleta Amador com mais lutas no Extreme. E em breve vamos ter o primeiro atleta estreando no Extreme com histórico no Semipro e Amador. Mas o Paulista tem uma dura missão pela frente, né? O Demerson da Silva, atleta oriundo do Muay Thai, com sete vitórias por nocaute, não vai dar vida fácil pra ele. A gente volta pras regras do Extreme Semipro com o baiano Demerson da Silva. Lutador que tem um jogo de boxe muito bem afiado, um cruzado de direita muito bem trabalhado, especialista em Muay Thai, Romain, também, bem assim como seu oponente de seis vitórias consecutivas, tá aí na tela o baiano Demerson da Silva. É, ele estreou ainda a menor de idade no Fight Club, lutou no MMA Amador. Aí ele se dedicou às competições de K1 Amador, onde ele venceu nove das suas dez lutas. Aí no Fight Club 21, ele estreou nas regras do Extreme, onde venceu por decisão e foi convidado pra ser o adversário do Igor figura nessa edição. Essa luta em si, ela foi casada pelo Cleberton Murilo, que vem auxiliando nossos matchmakers nos casamentos das lutas do Semipro, do SFT e do Fight Club. Ou seja, o futuro do esporte vem sendo escrito em todas as áreas aqui do SFT. Aí o Demerson, destaque pra você, revelado no Fight Club, atleta com bem-se da com Romain, do MMA Amador, azul de Muay Thai, ingressando agora no quente. Bora então trazer o comparativo dos dois guerreiros. Luta na divisão dos Leves, no Extreme Semipro. Igor figura seis vitórias e uma derrota, dez vitórias e uma derrota. Tem o seu oponente, o Demerson da Silva, dezoito anos tem o Igor. Vinte e dois tem o Demerson, um e setenta e três de altura tem o Igor. Um e oitenta tem o Demerson. Um e setenta e oito em vergadura do Igor figura. Um e oitenta e dois do seu oponente, o Demerson da Silva. Luta na divisão dos Galos. Vamos então com o Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, vamos para o próximo combate desta noite, categoria peso leve, no SFT Extreme, com três rounds de três minutos. Vamos lá, no Corder Azul. Com ele, dezoito anos de idade, um metro e setenta e três de altura. Bateu, sessenta e dois quilos e duzentos gramas, com seis vitórias e uma derrota. Da cidade de Osasco, em São Paulo, Igor figura. E o seu adversário, no Corder Vermelho, vinte e dois anos de idade, um metro e oitenta de altura. Bateu, sessenta quilos e oitocentos gramas, com dez vitórias e uma derrota. Da cidade de Salvador, na Bahia, Demerson da Silva. O árbitro para este combate, o senhor Flávio Almendra. Aí, Flávio Almendra. Só lembrando, né? O Igor figura ficou seiscentos gramas acima do peso e foi punido com menos um ponto. Pronto. E suas somas da papeleta. Vamos então, com o dedo na divisão dos Galos. Igor figura, encarando Demerson da Silva. Para você diferenciar os dois, o figura, com um calção branco, com ali a pequena faixa preta. E ali, as luvas azuis. O seu oponente, com um calção amarelo e preto, o Demerson da Silva e as luvas na cor vermelha. Previsão e expectativa de três rounds de três minutos. Mais uma luta do nosso card preliminar nas regras do Semipro. Aí, tentou trabalhar a combinação, jab direto ali o Silva. O figura respondeu ali com um cruzado de direita. Aliás, o olho da direita, tem que ter um diretaço potente, hein? Chutes baixos colocados ali pelo Silva. O figura também tenta a resposta. Aproximou bem. Bela combinação. Bela combinação colocada pelo Silva, hein, Romão? É, já fez o adversário dobrar o joelho. E o Silva mais um atleta alto para a divisão. 1,80m. Muito grande, né? 4 centímetros de diferença. 1,82 contra 1,78. Parece pouco, mas há diferença suficiente, né, Cláudio, para uma luta como essa? O figura também é alto para a divisão, mas é que o Silva é muito alto. Muito alto, comprido, né? Bate cego, dá para ver que é aquele magro que bate cedo. E ele é muito consciente, né? Dá para ver que tem um kickbox bem afiado. Bela combinação. Vai para dentro, vai para cima. Com o garoto 45. Vai trabalhando ali o chute baixo, os dois no centro do que de outra vez. Boa combinação. E tem um boxe realmente muito afiado ali, o Deverson da Silva. De novo, sobe direto e direita, ajoelhada no Clinch. Mas ele tem uma sequência amassaladora e foi constatado o segundo lockdown, hein, Romão? É, o repertório dele é incrível, né? Ele tem belas combinações. Sabe chutar bem. Canelada, ajoelhada, boxe alinhado. Realmente diferenciado. E se vocês me dão licença aqui, só para destacar a postura do Flávio Almendra como árbitro, ele bota os atletas, ele coloca os atletas para lutar mesmo, né? Não tem frescura com ele, né? Ele já coloca, vai, deu um knockdown, vai para o seu canto ali e não se mexe. É um xerifão mesmo aí dentro. Com o Flávio Almendra o bicho pega. Aí de novo tentou cruzar a mão esquerda, só um detalhe, hein? São três knockdowns no mesmo round, já foram contabilizados dois, hein? Contra o Igor figura, ou seja, mais um fim da parada para ele. E na luta ao todo são quatro knockdowns. Aí de novo tentou encurtar a distância. O figura ainda não conseguiu assimilar ali a pressão. Não conseguiu entrar na luta ainda. Agora tenta, soltou a esquerda, cruzou, passou no vazio. Aí tentou, acabou se desequilibrando. Tentou ali com muita sede ao pote. Veja como o Silva pressiona ali, encurta, vai para dentro. O figura vai tentando travar ali no clinch para ver se dá uma controlada no ritmo. Chute alto, bem bloqueado pela figura. E sentiu a canela no chute. Sentiu o chute no que ele trabalhou. Ele chutou e sentiu a canela na defesa do adversário. Exatamente, todo o chute ali me deu a impressão. Perto do tornozelo esquerdo ali do Demerson da Silva, que recebeu o golpe, sentiu, recolheu o Igor figura. A vitória do Demerson da Silva. Uma pena realmente para o Igor figura, que já vinha sofrendo dois knockdowns, mas aí ao tentar trabalhar o chute baixo, acabou levando ali a pior. E esse bloqueio, né, esse bloqueio sempre machuca mesmo, Ivan. O atleta, ele chuta com uma potência muito grande. E quando o seu adversário bloqueia, levanta um pouco a perna ali, cara, quem chuta acaba recebendo mais um impacto do que quem tomou o chute, entendeu? E aí a gente revê nos melhores momentos. Vou até chamar a atenção para na hora que a gente vê o momento do chute baixo, que ele acaba sentindo realmente. E ali ele já recolhe. Aí a pressão do Demerson da Silva é gigantesca, né? Posturado, né? Alinhado nos golpes, agressivo, não deixou o figura respirar. Tá de parabéns, o atleta. E olha como ele pressiona, ó. Justamente isso, o boxe afiado, corpo bem aliado aí, ó. Esse momento aí, ó. No que ele bateu com o pé direito, recolheu, já sentiu. O Demerson já põe para a combinação, porque é aquela história. Ele tem que parar quando o árbitro determinar, ó. Ele dá a pancada e já sente no que ele volta a fixar o pé direito. Ele jogou o joelho para fora ali com o pé plantado. Ou seja, virou uma estaca fixa, enquanto um está cortando com a perna. Então, acredito que deve ter pegado, machucou um pouquinho. Mas, graças a Deus, não teve uma lesão pior. Cheguei em casa, colocar gelo, tomar um anti-inflamatório e voltar para a próxima. Exato. Às vezes pode ter rompido um ligamento. Exatamente. Um rompimento leve. Então, chega a ser uma coisa mais grave, uma coisa mais pesada. Vamos, então, com o Rodrigo Lima, trazendo para a gente o anúncio oficial. Senhoras e senhores, o árbitro interrompeu o combate aos 2 minutos e 47 segundos do primeiro round. Declarando o vencedor por desistência de seu oponente, Demerson da Silva. Chegando a sua 11ª vitória na carreira, 7ª consecutiva. Legal, ali o gesto dos dois, o abraço entre os dois guerreiros. Grande vitória do baiano, Demerson da Silva. Uma pena para o Igor, a figura, a gente deseja uma pronta recuperação para ele. E o Romain está ao lado da fera, Demerson, que mesmo com essa desistência, né, Romain? Já tinha dois knockdowns e um jogo muito afiado e muito agressivo para cima do seu oponente. Exatamente, Ivan Bruno. Você já tinha conseguido dois knockdowns para cima do seu adversário. E ali, na hora do Canela com Canela, ele chutou, você defendeu e ele sentiu. Sim, sim. A gente já tinha feito esse trabalho de chute na panturrilha, que o rapaziada está usando muito. Chutando bem para a panturrilha, eu estou sempre bloqueando. Porque é um chute que machuca, incomoda. E eu mais mil treinadores, estamos trabalhando nisso para não correr isso em luta. A gente destacou na transmissão a tua qualidade na trocação. Deu para ver que o seu repertório é muito bom. Você tem belas combinações, é contundente. Qual o próximo passo? A gente está chegando no SFT agora. Futuramente, quero ser o campeão da categoria. E parte de trocação, tem o Marcelo Matias aí, que é meu professor, meu pai de criação aí também. Então, trocação está sempre em dia. Essa semana não tem medo. Parabéns pela vitória. É com você, Ivan Bruno. Valeu, Romain. Está aí o Romain ao lado da fera. O Deverson da Silva. Tivemos, então, as quatro primeiras lutas, todas elas no semi-pro, tanto no extreme. A vitória do William Peá diante do Thiago. Thiago da Silva, né? Quando a gente vai acompanhando essa pressão, olha só. A agressividade, a força, a contundência dos golpes do Deverson. Também tivemos na segunda luta a vitória do Caleb Lima. A gente questionou bastante ali a decisão dos juízes laterais. E o Moisés Wolverine vencendo o Jean Pereira. O Matalhão ali que estava ajustado, mas não encaixado, né? Tanto que não teve os três tapinhas, mas na prudência da regra, na observação trazida pelo Orlando Índio, o Moisés Wolverine finalizou o Jean Pereira. E na última luta, a vitória do Deverson da Silva por desistência do Igor figura nessas quatro primeiras lutas que tivemos no SFD 46. Você que vai junto conosco no SFD. Aí na tela pra você as regras do MMA profissional. São três rounds de cinco minutos, disputas de cinturão mais longas, cinco rounds de cinco minutos. Vencedor é definido por pontos, nocaute, finalização ou interrupção médica. O vencedor do round ganha dez pontos, o oponente recebe nove ou menos. Pontos são baseados em golpes traumáticos, grappling efetivo, agressividade e controle do Kate. Três juízes decidem a pontuação. Agora a gente segue no card preliminar, mas agora com as lutas do MMA, do Xtreme e profissionais. Por isso até nós trouxemos pra você as regras. Vamos então com um duelo feminino pra você. Duelo Argentina versus Brasil. Grande luta que nós vamos trazer nessa noite do SFD 46, direto do ginásio Mauro Pinheiro. Macarena Aragón encarando Dayane Cristini. Aí você conferindo a Macarena Aragón. Ela que é de São Miguel de Tucumã, na Argentina. Tem uma vitória dentro do seu perfil profissional. Jujiteira Nata. E do outro lado a nossa brasileira. Toda a torcida pra ela de Taubaté. Interior do estado de São Paulo. Dayane Guerreira. Ela que tem também apenas uma luta dentro do MMA profissional. E uma vitória. Vamos então lutar na divisão dos palhas. Macarena Aragón encarando Dayane Cristini. Abrimos o cage do SFD para o primeiro duelo internacional Brasil versus Argentina. Dayane Guerreira versus Aragón Macarena. Um duelo feminino recheado de muita ação e emoção. Veja agora no cage mais famoso do Brasil. Aí a Argentina. Macarena Aragón. Lutadora de 21 anos. Jovem lutadora argentina. Campeã pan-americana de judô. Romã. Faixa preta inclusive do esporte. Faixa roxa de jiu-jitsu. Aí a irmã que promete dar trabalho nesse desafio internacional, Romã. Olha, a judô é das boas, viu? Ela conseguiu títulos de expressão como pan-americano. E aí ela resolveu migrar pro MMA. Ela começou bem. Ela venceu com um lindo armlock em apenas um minuto de luta. E pra aprimorar seu jogo, ela se mudou pra Varginha, em Minas Gerais. Onde tá treinando com a Amanda Ribas. Número 9 do ranking peso palha do UFC. Inclusive, é a mesma categoria que veremos agora no cage. Nessa luta, a Argentina tem um duro teste pela frente, que é vencer uma atleta com experiência na trocação. Bora então acompanhar a entrada de Daiane Guerreira. Lutadora de Taubaté, interior do estado de São Paulo. Aí a Daiane, ela que é especialista na trocação, sabe muito bem trabalhar na longa distância. Bicampeã sul-americana de kickboxing, faixa azul de jiu-jitsu, preta de kickboxing. Aí na tela, Romã, nossa brasileira. Vem pra representar o Brasil, Daiane Guerreira. Olha, apesar dela ter apenas uma luta profissional, Ivan, ela tem vasta experiência no esporte de combate. Ela já fez quase 50 lutas oficiais de kickboxing. Foi uma das top 10 do Brasil pela CBKB. E já fez 5 lutas de MMA amadora. Ela treina desde 2012. E o seu marido, o treinador Johnny Cabeça, já participou da segunda edição do Tuff Brasil. E já lutou também no SFT-7. Ela tá pra lá de credenciada. Ela passou pela SFT na divisão semi-pro quando venceu a Mayara Mota na segunda edição do Outubro Rosa, lá no SFT número 17. Ela vem de uma boa vitória no evento americano LFA e hoje terá que se testar contra a Argentina Macarena. Apesar da diferença de idade entre elas, a Daiane Guerreira, ela tem ferramentas o suficiente pra dar essa vitória pro Brasil. Das quatro vitórias no MMA amador, duas foram por finalização. Ou seja, ela também tem um chão de qualidade, Vani. Bora comparar as duas guerreiras. Primeira luta feminina dessa noite de SFT. Aragón Macarena, 21 anos. Daiane Guerreira, 31. 1,75. A altura da Argentina contra 1,57 da Brasileira. 1,59. A envergadura de Aragón Macarena. 1,58 de Daiane Guerreira. Rodrigo Lima. Vamos para o próximo combate. Categoria Peso Palha. Uma luta de MMA profissional com três rounds de cinco minutos. Vamos lá. No córner azul. Com ela, 21 anos de idade. 1,75 de altura. Bateu 52,100 gramas. Com uma vitória e nenhuma derrota. Da cidade de São Miguel de Tucumã, na Argentina. Aragón Macarena. E a sua adversária no córner vermelho. 31 anos de idade. 1,57 de altura. Bateu 52,100 gramas. Com uma vitória e nenhuma derrota. Da cidade de Taubaté, em São Paulo. Daiane Guerreira. E o árbitro para este combate, o senhor Orlando Oliveira. Aí, Orlando Índio. Ele que será o árbitro deste primeiro desafio internacional. É Brasil e Argentina. Para quem não sabe, né? Nosso Romão é brasileiro, mas nasceu em terras hermanas. Na verdade, eu sou argentino. Nasci em Buenos Aires, mas sou gente boa. Exatamente. E muito gente boa. Romão, só para destacar. Você está torcendo para quem aí, hein? Não, na luta eu sou Brasil, não. Na luta, não. No futebol, eu posso até puxar para o lado de lá. Mas na luta, tudo que eu sei de luta, aprendi no Brasil. Isso saiu bem, isso saiu bem. Vamos lá, então. O duelo da divisão dos palha-seminino. O duelo Brasil e Argentina. Para você diferenciar as duas, a Aragón Macarena. Ou Macarena Aragón, se você assim preferir. Com as luvas com detalhes na cor azul. E o uniforme predominantemente preto. A sua oponente com as luvas vermelhas. A brasileira, Daiane Guerreira. Já era uma bela queda a conquistar, né, Romão? É queda de quadril, oriunda do judô. Se fosse judô, era imponível. Exatamente. E aí, colocando todo o seu judô à prova. Faixa preta de judô. E, obviamente, era a estratégia dela, né? Ela não ia querer se testar contra o que a sua adversária tem de melhor. A guerreira, a brasileira, é muito boa no kickbox. Tem uma trocação afiadíssima. Então, inteligentemente, a Macarena já levou para o chão. Lembrando, né, nós temos de um lado uma campeã panamericana de judô, que é a Aragón Macarena. E do outro, uma bicampeã sul-americana de kickboxing, que é a Daiane Guerreira. Tem quase 50 lutas oficiais de kickboxing. É muita coisa. É muita coisa. É uma credencial gigantesca da brasileira. Até por isso, inteligentemente, já na meia-guarda, ali a Macarena já vai travando a luta. Utilizando esse jogo de chão. Olha, quase fez a transição para a montada. Muito um pouco ali. Teve a liberdade para já se posicionar. Guerreira segue ali, sendo pressionada na meia-guarda. Vai tentando travar a nuca da sua oponente. E veja como ela laça ali com o braço esquerdo o pescoço da Macarena. E para você ver, né, Ivan, ali, esse duelo de China entre judô e kickboxing, mesmo sendo preta de judô, ela ficou muito divertido agora, mas saiu. Conseguiu se livrar, mas a Macarena foi com tudo. Foi a caça da Guerreira para tentar, de novo, buscar estabilizar na luta agarrada, Kleber. É o que eu ia pontuar, né? É uma preta de judô e roxa de jiu-jitsu, né? Uma preta de kickboxing e azul de jiu-jitsu. E o quadril do judô, meu, é um pouco diferente do nosso quadril do jiu-jitsu, entendeu? É um peso absurdo. Pode ver aquela busca montada e, pô, a azul ali, a faixa azul, no caso, né, que é a Daiane. Repõe a guarda, tenta mexer o quadril para não ficar parado, para a judoca não estabilizar, mas lidar com o jogo do judoca é muito difícil. E olha como ela com habilidade domina com a mão direita o braço da Guerreira. A Macarena, ela trabalha muito bem. Agora com a mão esquerda ali, dominando o braço da sua oponente. É, eu já tive a oportunidade de fazer uns rolinhos com atletas do judô e realmente são muito fortes, muito bem condicionados. O treinamento do judô não é brincadeira, é quadril pesado, é pressão, não dão espaço. Realmente sabem o que fazem na luta agarrada, que é o Neuaza no judô, né? Exatamente. Eu não tenho a grande diferença quando eu lutei com o Sato Shishi, né? Uma lenda no Japão, lutei no Saitama com ele e a hora em pé eu estava até bem, mas a hora que ele me derrubou, a pressão no quadril é absurda. Nossa, Clemin já lutou no Saitama, é uma lenda. No Saitama, no Saitama. No Saitama é a meca das lutas no mundo, cara. Por incrível que pareça, 40 mil pessoas, luta principal com o Sato Shishi, que é uma lenda no Japão, medalhista olímpico de judô. Eu tremia mais que maravilha. Os melhores prides, os maiores eventos da história do pride foram no Saitama. Exatamente. A gente até fez o Rising no Saitama Super Arena. Sim, sim, sim. Realmente é um tempo das lutas no Japão. Um minuto e 15, segue ali a Macarena colocando pressão, trabalhando o seu round and power, solta a mão direita, cotovelo. Vai trabalhando o jogo ajustadinho, apertadinho, jogo tradicional do judô. E essa pegada aí é bem do judô. Quem fazia isso aqui no SFT em toda luta era a Luana Santos, que também vem do judô. Verdade, que hoje está brilhando no UFC. A nossa Luaninha. Olha aí, ó. Olha que domínio. Mesma posição da Luana, e ali pega o braço, viu? Exatamente, ó. Com as duas pernas, travou o braço esquento, conseguiu liberar agora a guerreira. E uma pressão absurda colocada ali pela Argentina. Ó, joelho no abdômen. Ela, ó, e sai pro braço, hein? Foi pra chave. Conseguiu pegar, ajustar e se livrar ali, hein? Ela cometeu um erro técnico. Ela poderia ter dado esse tiro no braço, faltando, vai, 15 segundos pro final do round. Porque se desse errado, ia acontecer isso aí, ia parar a luta. Porque ia acabar o round. Então ela, né, acho que ficou ansiosa ali, cresceu os olhos no braço, acabou perdendo a posição. Tem 20 segundos agora pra tentar colocar o seu kickbox à prova, guerreira, pra dar uma incomodada na Macarena, já que o round vai sendo de total domínio da Argentina. E ali você vê que ela tava por cima, próximo ao corner da adversária, ela ouviu o treinador, né, falando, olha, 30 segundos, ela deu o bote no braço, mas deu o bote errado. E é como o nosso Romano destacou, né? Deixa, espera 15 segundos, 10 segundos, dá o bote. Se você errar, você não vai sofrer dano nenhum. Fim de papo, fim do primeiro round. Duelo internacional. É Brasil e Argentina. Luta na divisão dos Palhas Macarena Aragon, encarando Dayane Cristine. Será que dá pra gente dar um vídeo nos corpos? Vamos ver se a gente consegue ouvir os corpos. Vamos lá. Fala, você fala. Vamos com o Romano Laurito, com o nosso Kleber Champion, analisando pra vocês esse primeiro round de Macarena Aragon e Dayane Cristine, Romano. É, você vê logo no início do round, né? A Macarena já consegue essa belíssima posição, né? No chão, ela realmente leva vantagem em relação à brasileira. E só deu ela, né? E por muito pouco não finalizou, 10 a 9. Dava até pra dar um 10 a 8, porque só ela lutou. Mas aí como no finzinho, né, as duas voltaram em pé, vou ser conservador e vou dar um 10 a 9 pra Argentina. Ivan. Segundo round. Todo com o Romano, 10 a 9 pra Argentina, usou e abusou do seu judô e 10 a 9 pra ela. Vamos então ao segundo round. Será que a brasileira consegue virar essa parada? Precisa virar nesse duelo. Porque por enquanto, o primeiro assalto, o primeiro round foi na conta da Argentina, que já tenta de novo partir pra cima e veja como ela varia bem, né? Oh, bela queda. Double leg. Ela afintou uma trocação com extrema habilidade e agressividade. Já pegou o double leg, pegada nas suas pernas, botou pra baixo, já tá na meia guarda. Um belíssimo jogo de chão colocado pela Macarena Aragón. A estratégia dela é essa, né? Ela já percebeu no primeiro round que esse é o caminho da vitória. E olha os detalhes, né? Ela já fecha o triângulo ali na meia guarda, pesa o quadril pra não perder a posição de jeito nenhum. É um jogo muito justo. Ela não dá espaço, Ivan. Não permite que a guerreira, a nossa brasileira, da N. Guerreira, em nenhum momento consiga se desvencilhar. Veja ali, ó. De novo na meia guarda. Trava às vezes os braços da brasileira. E pra quem não sabe, pra quem... Os lutadores aí que tão me ouvindo aqui, eles vão poder concordar comigo. A meia guarda é a melhor posição que a gente tem pra bater no MMA. Melhor do que passado, né? Bem melhor do que passado, bem melhor do que de repente montado, né? Que você pode tomar o upo ali e inverter a posição. Na meia guarda não tem como você ser finalizado, não tem como ninguém raspar você. Você só bate. Se tiver pesar o quadril, descer um pouquinho, estabilizar pra bater, você pode doer bastante. Esse detalhe técnico que o Cleber trouxe é muito importante. É porque a gente tem o costume da montada, a posição de extrema superioridade. Mas essa é a chance do upo, né? De tentar explodir ali por baixo. E às vezes você não tem o quadril muito ajustado na montada. Coisa que não acontece, por exemplo, na meia guarda. Que você consegue pressionar o peito e o quadril justinho pra não deixar que ele tá por baixo girar. É, o atleta que quer investir no grandão pau, né? Nos golpes contra um deles, a meia guarda, sem dúvida, é a melhor posição. Olha ali, ela vai tentando ali estabilizar a posição ali por cima. Já fez ali por 100 quilos, hein, Romain? Mesma posição do primeiro round. É, né? Uma posição clássica do judô ali, alacando pela cabeça. Dominando bem ali o braço direito da brasileira pra que a brasileira não consiga ir pras costas. Agora vira de frente. Realmente, ela tá sempre um passo na frente da guerreira. E isso vai complicando demais a vida da brasileira. Tá ali nos 100 quilos. Pressionando ali, ó. O peito com o peito, o corpo justinho ali apertado pra evitar o giro. E vai sair pro braço de novo, Ivan. Braço direito, né? Ela já tá ali, ó. Ela tá de olho naquele braço direito da guerreira. A guerreira já tá de uma escondida ali no braço. Mas ali não adianta. Ali, ó. Já vai trabalhando ali o joelho no abdômen. Esquiçava pra montada. Vamos acompanhar. E tem que tomar cuidado aí a guerreira. Porque a primeira vitória da Macarena no MMA profissional foi justamente no armlock. Numa chave de braço diante da Caterine Mancidia. No Samurai Fight House em agosto desse ano. Então é uma especialidade da Macarena trabalhar a finalização, principalmente a chave de braço. E ela fica ali na meia guarda, né? Como quem não quer nada, tocando, pontuando. O árbitro encosta pra observar um pouquinho, ver se tá tendo contundência. Ela volta a bater de novo. Então é um jogo de inteligência, né? O MMA é rico em arte por causa disso, cara. Cada um tem seu estilo, sua estratégia. E a Argentina tá colocando muito bem aí, pontuando. E acredito que ela tá ganhando aí o segundo round também, viu? Você vê como ela joga coladinha, né? Não dá espaço ali, peito com peito. Realmente tá tomando um amasso. Nem se preocupa em passar a guarda, né? O jogo de luta agarrada. Jogo de chão versus trocação. Daiane Guerreira não teve sequer a chance de colocar esse jogo à prova. A Macarena foi muito inteligente em partir pra uma trocação nos primeiros 20 segundos. E com agressividade surpreendem a Guerreira e facilmente conseguem ali o double leg. A pegada nas duas pernas e uma bela queda. E aí de lá pra cá foram quase 4 minutos de domínio total da Macarena pra cima da Guerreira. Agora vai tentar aturear ali as pernas da Guerreira. Tem que tomar cuidado com a pedalada ali da Brasileira. Tenta soltar ali a direita, agora a esquerda. Round and pound, golpes duros. E agora pegou uma posição legal ali, hein? Pode complicar a vira da Guerreira. De novo, veja como ela mergulha. Ela vai pra dentro praticamente ali da Macarena. E pensa que a Macarena tá treinando com o manda-ribas, né? Atleta do UFC, do top 10. Então, realmente tá bem assessorada. E vai colocando todo esse bom trabalho de preparação, de camp. A prova numa grande atuação até aqui nos dois rounds. Vida dura, vida difícil pra brasileira de Taubaté. Interior do estado de São Paulo, a Daiane Guerreira. Aí sofrendo demais. A pressão colocada pela Aragol Macarena é muito grande. Menos de 30 segundos pra terminar. No segundo round, lembrando que hoje pra você, no card principal. Tiago Terra Nova enfrentando o Chayim Najaf. Rodrigo Aparecido encarando o Alexandre Costelinha. E as duas grandes disputas de cinturão. Chocamos uma de direita de novo. 10 segundos. Agora uma menção honrosa pra brasileira que tá honrando esse apelido de guerreira. Não se entrega. Tá dois rounds ali tomando uma massa, mas vai resistindo heroicamente. Fim de Papo Filho, segundo round. Mais um de domínio da Argentina. Aragol Macarena dominante. Também no segundo round. E aí, Romain, já dá pra definir um 20 a 18 até aqui, hein? Sem dúvida. Round claríssimo a favor da Macarena. Mais uma vez repetindo a estratégia do round anterior. Conseguindo a queda logo no iniciozinho do round. E aí capitalizando, né? Tanto progredindo no chão, como caprichando aí no Grand Pound. Você vê ali golpes contundentes, limpos no rosto da brasileira. Que, de novo, muito guerreira, muito resiliente. Não se entrega. Tô com você também, Romain. Tô com você. 10 a 9 pra Argentina. Mais um round dela. Como eu disse, né? Quadril coladinho. Estabilizou legal. Deixou na minha guarda batendo. Pontuou. E mais um round pra ela. Segundos fora. A brasileira tinha que vir com a estratégia diferente, né? Movimentar um pouco mais. Tentar usar os golpes retos pra manter a distância. Até porque a Macarena entra balançando, batendo pra tentar derrubar. Ela tinha que usar um pouco mais a movimentação. A brasileira, ela já sabe o que a Argentina quer. Então tem que achar o antídoto pra isso. Exatamente. Vamos ao terceiro e decisivo round. Até aqui, 20 a 18. Dois rounds vencidos pela Argentina. Aragão Macarena. Pra brasileira agora, só um nocaute. Obrigado. Uma finalização salva. O problema é da finalização contra uma judoca de muita, mas muita habilidade. Essa aí que tá na sua tela. Aragão Macarena. Terceiro e decisivo round. Foi. Agora sim. Portões fechados, tudo certo. Cinco minutos sinais. Será que a Daiane Guerreira consegue uma reviravolta? Ou a gente vai ter o total domínio dos três rounds? Fazendo barba, cabelo e bigode. Argentina, Aragão Macarena. E tem mais um detalhe, né, Ivan? A Argentina há 10 anos mais 9. 21 anos contra 31 da brasileira. Exatamente. Aí é uma diferença também na idade que pode contar nesse terceiro round. A Macarena tá no auge da força, no auge do ritmo e no auge da idade. Só também a esquerda. É que a cara história, 31 anos também é uma grande idade, mas comparando com 21, a juventude absoluta. Mas você vê que a Macarena tá no ascendente, né? Ela tá começando a história, ela tá começando a carreira. Ela ainda vai evoluir como atleta. A Guerreira já, provavelmente, já tá muito próximo do seu auge ali. Obviamente no MMA o atleta até os 35, 36 tem lenha pra queimar, mas são momentos distintos da carreira. Sem dúvida. Trabalha ali o chute baixo da Macarena, tenta soltar ali a mão esquerda. A Guerreira não consegue trabalhar bem na sua trocação, né? Que é a marca da Daiane. Chute baixo da Macarena, tenta soltar a esquerda. Busca ameaçar de novo a Guerreira. Guerreira precisa da reviravolta. Só um nocaute, uma finalização. Traz a vitória pra brasileira. É que você vê que a Guerreira também tá receosa de soltar uma combinação e ser derrubada de novo. Então você vê que ela tá sendo cautelosa. Mantendo ali da média pra longa. A Macarena viu que ganhou os dois no primeiro round, né? Tá mais tranquila agora, mais comedida. Esperando a Guerreira se expor pra ela colocar o jogo dela em prática. E aquela história do encurtar a distância, ela pode tentar, de encontro, já tentar provocar ali a queda. Ou de novo, né? Do que encurtar a distância, olha aí, solta a esquerda. De novo começar a tentar essa trocação. E numa hora ou outra vacilar. Se vacilar ali a Guerreira, aproveitar um instante pra botar pra baixo de novo a luta. E aí trabalhar seu jogo de chão à Macarena. Você vê que a Guerreira ainda tá tendo dificuldade pra encontrar a distância. E toma ele que é a dona da Macarena. Esperou a Guerreira relaxar um pouquinho ali na trocação. No que deu uma leve encurtada na distância. A Macarena com um bom tempo de entrada de queda. Mas uma queda precisa colocada pela Argentina. Aragón Macarena. E já vai lá laçando a cabeça da brasileira. De novo, isso é muito característico do atleta de judô, né? No jiu-jitsu a gente nunca laça a cabeça porque a gente quer ganhar esgrima. Mas o judô que se sente bem, mesmo ali. Porque você vê, a brasileira já ganhou esgrima ali por baixo. Pode sair de quadril, pode cair até nas costas ali. Mas a judô que ela sabe, ela tem uma consciência corporal e uma pressão. Que ela consegue se ajeitar e evitar que isso aconteça. Já passamos da metade do round final. Últimos dois minutos e trinta. O jogo agora fica confortabilíssimo. Pra Macarena. Dentro da guarda da Guerreira é verdade, Kleber? Mas com total segurança nas suas ações na luta agarrada. E a Macarena, né, pra não correr risco ali de tomar um golpe, um armlock, um triângulo. Abaixou mais o quadril, olha lá. A Guerreira tá escalando ali pro braço, mas o quadril dela é bem baixo. E sempre que rola oportunidade, escalou pro braço, tá saindo pro braço. E agora vem pro braço direito, vai tentando ali laçar. Veja o trabalho que vai tentando. Será que ela vai conseguir? Será que ela vai conseguir? Contra o Machu Dock é muito difícil. Um minuto e quarenta e cinco, Roman. Olha, saiu bem demais de quadril. Quadril solto da Guerreira. Conseguiu chegar no armlock, mas fez a defesa correta. A Argentina amassando a brasileira. Em vez de posturar, né, que você entrega o golpe, ela amassou. E conseguiu agora já cair de guarda passada, Ivan. E aquela história, colocou o joelho direito ali na altura do diafragma, né. E no que liberou já de novo. Colou peito com peito, corpo com corpo. Jogo justinho. Volta a aplicar a Macarena. Dificultando demais a vida da Guerreira, que teve até o seu roupante, seu pequeno instante de um tentar, né. De um esboçar de ataque ali na chave de braço, mas que acabou não se tornando perfeito. Não se tornando... E é como a gente fala, né, não foi um erro técnico da nossa Argentina, né. Ela teve um vacilo técnico ali, ela tava com o quadril bem baixo, posturadinha, batendo. Quando ela posturou pra colocar o cotovelo, a brasileira deu aquele bote no braço e quase levou pra casa. Menos de 50 segundos, lembrando, ambas vêm de vitória. Vitória importante dentro do MMA. Lembrando que em outras modalidades, a Daiane, que é uma especialista na trocação, teve uma longa experiência dentro do kickboxing. E encarando a Macarena, que estreou dentro do MMA profissional. A gente já destacou, né, venceu a Caterina Mancidia com a chave de braço. E a brasileira, Daiane Guerreira, venceu a Eduarda Santana no LFA 136, na decisão unânime dos juízes. E segue ali, ó. Laçando, 10 últimos segundos. Envolve ali a região ali do tronco. Deixa a cabeça livre pra receber os golpes do Ground and Pound. Pra garantir também a vitória no terceiro e decisivo. Fim de papo! Fim do terceiro round! Duelo entre Daiane Guerreira, Aragão Macarena. É aquela história, né, meu caro? O The Champion. Nosso Clebinho que tá junto com a gente. Domínio total da Argentina nos três assaltos, nos três rounds. Domínio total, Ivan. E você viu ali, né, as quedas 100% de aproveitamento. Foram três mortes, três quedas e, literalmente, né, usou e abusou do seu judô. Quadril baixinho, usou o jiu-jitsu quando teve que usar. E, pô, vitória claríssima da Argentina aí. Aí você revendo os melhores momentos. Esse jogo justo, jogo bem trabalhado até. Nesse momento a Guerreira conseguiu se livrar, mas... Não durou mais do que 15, 20 segundos. Prontamente. Já retomou a luta. Agarrada. O judôzinho muito bem ajustado. Muito bem trabalhado. Pela Aragão Macarena, que é o que tudo indica. Vai receber os juízes laterais. Uma decisão em seu favor. Uma decisão vitoriosa, provavelmente, no 30, 27. Porque foi amplo, realmente, o domínio da Aragão Macarena. Rodrigo Lima, já com a papeleta nas mãos, vai trazer pra gente o anúncio oficial. Senhoras e senhores, após três rounds de cinco minutos, os juízes pontuaram 30, 25, 30, 27 e também 30, 27. Declarando a vencedora, por decisão unânime, Aragão Macarena. Vitória da Argentina, de São Miguel de Tucumã. A segunda luta, como lutadora profissional, como atleta profissional de MMA. E a sua segunda vitória. Olho nessa Argentina, em Aragão Macarena, com um judô muito bem trabalhado, Romain. Aqui, uma vencedora, agora vou falar com a Isma, Aragão Macarena. Te felicito por a vitória. Hablava com o teu equipe antes da luta, parece que não te sentias muito bem. Estou perguntando para ela sobre a saúde dela, que antes da luta ela não se sentiu muito bem, Ivan. Me senti muito bem, estou preparada para isso e qualquer outra pelea. Mas você teve algum tipo de desconforto? Não, não, por sorte não. Depois, quando cheguei, já não estava bem. E em relação a tua estratégia, era usar o judô, que sou campeã pan-americana, e essa era a estratégia. A estratégia era usar o judô, né? Tem bons resultados no pan-americano, conseguiu impor seu jogo. Não, não entendi bem. A estratégia era usar o judô? Sim, era a minha estratégia. Entrené muito para isso, para qualquer situação. Então, não só era o judô. Você tem companheiras de treinamento que estão no UFC. A importância disso para você? Ela treina como atleta do UFC, qual a importância para você? Para mim, é algo muito louco quando cheguei ao Brasil, que Marcelo Rivas me deu a oportunidade. Era algo que não podia crer, de poder entrenar com a Amanda. É algo muito louco. Para ela é muito louco vir para o Brasil e ter a oportunidade de treinar com a Amanda, lutadora do UFC. Te felicito. Então, congratulações. Muito obrigado. É isso, Ivan Bruno, é com você. Está aí, nosso Romão Laurita, argentino de Buenos Aires, soltando um pouquinho do seu bom castelhano, falando, claro, da experiência do treinamento com a Amanda. A Amanda que é top 10 dentro da sua divisão no UFC, uma das grandes lutadoras do MMA brasileiro, não atuou, está no top 10 do melhor MMA do mundo, que é o UFC. E realmente a gente viu muito da aplicação desse treinamento, feito pela Argentina, Aragón Macarena, sendo utilizado hoje nessa vitória muito segura, diante da Daiane Guerreira. Bora então na sequência, com mais um grande duelo do MMA. Vamos ser ligado junto conosco, acompanhando na tela a Band ao SFT, com mais um duelo do kart preliminar. Bora com mais um duelo do MMA. Duelo na divisão dos leves, Ramon Almeida e Carando Matheus Rocha. Vamos então aquecer com os dois guerreiros aí de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, ele que tem oito lutas no seu cartel, cinco vitórias e três derrotas. Aí o Ramon Almeida, lutador experiente, veteranaço, 43 anos. Do outro lado, mais jovem, 24 anos, Matheus Rocha, de São Bernardo do Campo, ABC paulista. Ele que tem seis vitórias e uma derrota. Duelo então na divisão dos leves, card preliminar pra você. Matheus Rocha volta à organização para mostrar por que é preta de Muay Thai. Caiu, deitou. Vai, acabou, acabou, acabou. Final terminou. E pega o estreante preta de kickboxing e bicampeão estadual da mesma arte marcial, Ramon Almeida. Um duelo que promete elevar a temperatura no cage do SFT 46. Sábado são noites de ação na tela da Band. Este sábado, Jôilton Peretrino, campeão do RFA na Eslováquia, enfrenta a mago Black Diamond, invicto no SFT X-Tree, numa batalha épica pelo cinturão vago dos médios. E Alexia Burguesinha, uma das melhores peso por peso do Brasil, encara a Tayhane Pancadão, que vem de cinco vitórias consecutivas pela disputa do cinturão peso palha. SFT 46, sábado às 23 horas, na Tela da Band. Aí o veterano Ramon Almeida, 43 anos, a serviço do MMA, a serviço das lutas, atleta de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, ele que é preta de kickboxing, bicampeão estadual na modalidade, campeão estadual de jiu-jitsu, aê Romã, a fera sul matogrossense, Ramon Almeida. É, ele é um dos grandes nomes do kickboxing matogrossense, porém, por ele estar no centro-oeste do país, ele teve dificuldade para entrar no mercado de lutas. Antes da pandemia, ele venceu o Júnior Maranhão, ex-atleta do SFP, que hoje luta no Gamebred Barnuckles, aquele MMA que faz lutas sem luvas, do Jorge Mais Vidal, ex-atleta do UFC. Essa foi sua maior vitória na carreira até o momento, porque o Júnior Maranhão, na época da luta, tinha seis vezes mais lutas com o Ramon. Ambos travaram uma guerra, com o Ramon Almeida tendo diversas oportunidades de terminar a luta no Grand Ampau, e acabou vencendo por decisão dividida. Esse foi o motivo do nosso matchmaker, o Magno Wilson, ter convidado uma treva como o Ramon, iniciando a carreira e vindo de tão longe. Olha, para você ter noção, são 12 mil, não, não é possível, 1.200 quilômetros que ele teve que percorrer para vir aqui hoje. De um lado, fala forte, fala alto a experiência, do outro, a juventude, o vigor da juventude. Esse pode ser o caso do Matheus Rocha, 24 anos, seis vitórias, apenas uma derrota. Ele que, até aqui, invicto nessa jornada do Semipro da SCT, Romain, três vitórias em nenhuma derrota. Ele que é preta, de uma haitai, e uma passagem, repito, vitoriosa, não só pelo Semipro da SCT, mas também pelo Fight Club, Romain. Ele é companheiro de treinos do Humano Mito, que já passou pela SCT, e hoje luta na PFL. Ele era uma das grandes promessas da SCT. O Matheus Rocha, ele venceu três lutas no Semipro da organização, porém, ele acabou fazendo uma carreira em eventos menores. Hoje, ele está de volta ao SFT e pode iniciar esse novo projeto com vitórias e souber dosar o seu condicionamento e os ataques do seu adversário. Ele deve investir nos golpes em linha e manter a distância e esperar o nocaute acontecer. Queria destacar a diferença de idade, né? São 19 anos de diferença entre um atleta e outro. É muita coisa. Quer ver só? Bora comparar os dois guerreiros na tela do SFT pra você. Ramon Almeida encarando o Matheus Rocha. Experiente Ramon Almeida de 43 anos, Matheus de 24, 1,76. A altura do Ramon, 1,80 do Matheus. 1,81. A envergadura, o alcance de Ramon Almeida. 1,85 de Matheus Rocha. Hora em vez de Rodrigo Lima. Ladies and gentlemen, this combat scandal for three, five minute round. Introducing first in the blue corner. This fighter stands, five feet, nine inches tall, weighing 157 pounds. His professional records, five victories, three defeat. Fighting for Ponta Porã, Brazil, Ramon Almeida. And his opponent in the red corner. This fighter stands, five feet, 11 inches tall, weighing 156 pounds. His professional records, six victories, one defeat. Fighting for São Bernardo do Campo, Brazil, Matheus Rocha. The referee in charge, Flávio Almendra. Aí, Flávio Almendra. Ele que será o árbitro deste duelo do card preliminar. É o SFT 46, luta na divisão dos leves Ramon Almeida e Carano, Matheus Rocha. Pronto. Tudo certo, tudo pronto. Vamos com mais um grande duelo. Pra você diferenciar os dois. Todo de azul, calção e luvas. O Ramon Almeida. Olha aí, já trabalhando o chute alto. O Matheus Rocha com calção da bandeira do Brasil. Luvas vermelhas. Como estamos já no MMA Profissional. São três rounds de cinco minutos. Tentou combinar ali o jab direto. Trabalha o chute baixo do Almeida. Vamos ver que vai levar melhor, hein, Clebinho. Se é a experiência do Almeida ou se é a juventude do Rocha. E o Almeida, ele já partiu pra cima ali, né? Pra não dar distância. Dá pra ver ali que o Rocha é um pouquinho mais alto. Que ele, né, tem envergadura maior. E ele já tomou partido, já foi pra cima pra encurtar essa distância. Pra tentar levar a luta onde é interessante pra ele, né? E o Almeida tem um estilo esquisito, né? Guarda aberta ali, provocador. Se garante aí na sua noção de distância, né? Não tem tempo ruim com ele, não. Ele joga um golpe, abre a guarda. Tipo, chamando seu adversário pra dentro ali. Aí tenta combinar. Olha só como vê a pedrada de direita no direto. A resposta do Rocha. Esse é o problema pro cara que vai lutar com a guarda ali aberta. Vai tentar partir pra cima. Franco atirador. Entra a bomba. Pode ser que entre, porque o Almeida é um lutador muito experiente. Mas pode ser que o Rocha entenda o time exato pra conseguir golpear. E surpreendeu o Almeida. E ele vai invertendo a base, né? Ele realmente tem um estilo muito peculiar de lutar, né? Uma trocação não ortodoxa, vamos colocar assim. Não é aquele atleta que fica de lado, né? Ele fica meio que de frente, com as duas bases ali. É difícil lutar com o cara assim, viu, Romulo? É porque é imprevisível, né, Clarinho? Exatamente. Um cara técnico é mais fácil você lutar, você prever o que ele vai fazer do que um cara com estilo nada ortodoxo, como você falou. É complicado lutar com um cara desse jeito aí, não sabe de onde vem. Do nada entrou uma bomba aí, acaba com a luta. Três minutos e sete, você ligado na tela da Band. Olha aí, combinou, tentou o jab direto. Ali o Ramon Almeida. Até o Rocha deu uma recuada. Olha o chute-out, ele pode usar isso, hein? A boa envergadura pro chute-out. Respondeu com a mão direita. Tenta de novo ali, Almeida. Maior envergadura, a gente tá falando de 1,85 versus 1,81. São 4 centímetros a menos de envergadura e 4 centímetros a menos de altura. Embora no visual pareça ser bem maior até a diferença de altura do Rocha pro Almeida. E de novo, né, 43 anos, tem que respeitar, independentemente do resultado. Se testando em alto nível contra um atleta de 24 anos. Realmente, parabéns, guerreiro demais, Almeida. A busco soltava a esquerda, o Almeida de direita. Rocha respondeu ali com a esquerda. Já passamos da metade do primeiro round. Solto direto de direita. De novo, chute baixo, a resposta pronta do Almeida. Dois minutos e dez para o final deste primeiro round. E você acompanhando mais um duelo do card preliminar do SFT 46. E tudo tem resposta, né? Joga uma nele, joga também de encontro. Bate uma, ele bate duas. Soltando ali bem a direita na linha de cintura o Rocha. Tentou ali o chute baixo. É chumbo trocado dos dois lados. Quando o Rocha ataca, o Almeida tenta a resposta aí, ó. E a mesma coisa é o contrário. Quando o Almeida trabalha o primeiro golpe, o Rocha responde. Olha o chute alto. Um capo perigoso no Rocha. Já dá pra ouvir pelo estampido do tamanho. Da bomba que vem quando trabalha o chute alto ali o Rocha. De novo tentou o jab direto, buscou a combinação ali com o Almeida. O Almeida me deu em pensar que tem um sangramento ali, né? Tem um sangramento. Tô tentando identificar onde é que é esse sangramento ali do Rocha, hein? Com o corpo realmente todo ensanguentado nele. Um minuto e doze. Tentou de novo avançar. Na cabeça ali, ó. É, do lado esquerdo ali. Na lateral, né? Na lateral da cabeça ali, em cima da orelha ali, ó. Na orelha esquerda. Agora a nossa câmera vai mostrar aí, ó. Ficar claro pra você, ó. Aí, ó. Exatamente aí, ó. Do lado da orelha esquerda. Ali em cima da orelha esquerda. Sangramento ali no... No rosto do Rocha. E vamos ser sinceros, né? Pra abrir um corte na cabeça, sem jogar cotovelo com a mão, é sinal que a mão é dura. Exatamente. Pesada do Rocha. Pesada. Ô, bom direto. Bom direto no meio da guarda. Trabalhou bem agora o Rocha de novo tendo combinação. Olha que resposta do Almeida. É, do nada ali. Acho que foram uns quatro golpes. Muito rápido. E agora um direto de encontro. Quando o Almeida de novo tentou partir pra cima, o Rocha soltou direto de encontro. Uh, mais um. Soltou meio direto. É uma recuada ali o Almeida. E uma próxima aproximação responde a altura do Almeida. E a luta vai esquentando nessa reta final, hein. Chute baixo dolorido, hein. Esse chute baixo do Rocha tá pegando o Almeida, tá dando uma minada na base dele, hein. É, ali na panturrilha do Almeida. Que direita agora do Rocha. Chute alto, tentou de novo, vai terminar. Mais uma vez direita e esquerda, combinou bonito o Rocha. Fim de papo e terminam muito bem. Em alto nível o primeiro round. Ramon Almeida e Matheus Rocha. Romã, Clebinho, quero ouvi-los. Olha, apesar, né, daquele sangramento que a gente viu ali na lateral da cabeça do Matheus Rocha. E a gente tem que julgar o round como um todo. Principalmente essa reta final, onde os dois, né, abriram a caixa de ferramentas. Mostraram aí todo o seu potencial, toda a sua agressividade. E aí eu dou 10x9 pro Matheus Rocha. Que conectou os melhores golpes, mais contundentes. E aí eu acho que a técnica dele na trocação tá fazendo a diferença, né. Eu acho que ele, no primeiro momento, se intimidou com esse estilo diferente do Ramon Almeida. Mas realmente, com uma avenida ali na frente pra ele usar e abusar ali dos golpes retos. E foi o que ele fez, 10x9 pra ele. Ivan, eu tô com o Romã. 10x9 aí, né, pro Matheus Rocha. Dois guerreiros saíram na mão ali. Pô, mas o round foi dele. Foi mais contundente os golpes, né. E só um detalhe aqui, deixa eu pontuar rapidinho. Então, toda vez, toda vez que o Ramon muda pra canhoto, ele leva esse direto de direita, né. Do nosso querido Matheus ali. Então ele tem que manter a base de destro, porque o direto tá entrando toda vez no meio dele. Início do segundo round, é interessante a gente ver esse ponto, né. Porque o Ramon que tenta partir com tudo pra cima. Ele pode ter um calcanhar de Aquiles aí, que pode ser um problemão pra ele. Olha aí, de novo o direto. Eu falava do sangramento na lateral. Já tem o sangramento no nariz também do Ramon Almeida, graças aos fortes e duros diretos colocados pelo Matheus. Essa bomba de esquerda, Romão, a hora que pegar... Tirou tinta. Passou lambendo ali o rosto do Almeida. A bomba do Rocha, ele se encurta a distância, meu camarada. Aí quer entrar com a mão primeiro pra levar a sorte, hein. Não dá pra piscar, não. Aí o Ramon buscando outra vez se aproximar. Dá uma recuada. Amplia o rabo de ação. Matheus Rocha. Tá pisando fora ali, ó. Como ele tá de canhoto, o Matheus, ele tá pisando fora pra colocar esse direto, direita de encontro ali, no meio do rosto. É por isso que o nariz dele, ó lá. Aí, ó. De novo a bomba de direito, ó. Ele puxa pro lado errado e dá um passo pro lado certo e acerta no meio. Né? Se ele mudasse pra dessa, eu acho que ficaria melhor pra ele do que pegando esses golpes de encontro em cheio, né. É aquela história que o Ramon falava do estilo nada ortodoxo, né, do Ramon Almeida, né. Ô! Belo chute alto. Colocaram pelo Rocha. Três minutos e trinta e nove. E nesses golpes pontuais mais potentes é onde o Rocha vai pontuando. Aí de novo tenta, olha só. Cortou a distância de novo ao meio do Rocha, tenta a resposta, solta outra vez o direto. Gol! Gol! O diretaço de encontro! O grande palma vai batendo! Fim de papo! Fim de luta! Sensacional! Uma bomba de encontro! Um míssil! E todo o poder explosivo dele, Matheus Rocha Romão! Misericórdia, vamos lá no que que foi isso. Golpe de encontro, nocaute clássico, ficou sem som e sem imagem do Ramon Almeida que até agora não levantou. Tá sendo ali acudido já pela equipe médica. Mas tá bem ele, tá consciente, né? Obviamente tá cansado, tá sentindo o impacto do golpe. Nocautar, esse vai pros highlights do SFT. Sem dúvida! Sem dúvida! De novo pra você, os melhores momentos, mas vamos conferir o chute! E aí o direto, né? O direto tem que ser o highlight do momento. O direto tem que... Olha, sacotou o velado de esquerda, Romão! Olha aí, ó! Direita de encontro, pegou no que... Justamente que o Kleber destacava, né? Ele muda pra base de canhoto, deixa o lado completamente livre pra soltar o time do lado exato com a mão direita. Botou um pézinho um pouquinho pra dentro ali o Matheus Rocha, soltou a mão direita no time exato, ó! E como ele sai da direita, né? Do Almeida, né? Sim, sim, sim. Ele tirou a cabeça da mão dele que tava vindo pela direita e deu um passinho pra lateral, tirando a cabeça, colocando a sua mão direita de encontro. Era só esticar o braço, não tinha o que fazer. Pisou pra fora, esticou o braço, entra no meio. Que vitória, viu? Que nocaute. Uma direita duríssima de encontro. Rodrigo Lima traz pra gente o anúncio oficial. Ladies and gentlemen, the referee stopped the combat in one minute, forty seconds, at the round number two. The winner by TKO, Matheus Rocha! Vitória pro nocaute! Que nocaute técnico de Matheus Rocha! A mão direita potente, a mão direita pesada. Ele que já vinha de vitória diante do Clássio Brutus no Thunderfight 44. Trilha a sua jornada com a sua segunda vitória dentro do SFT. O lutador de São Bernardo do campo. E repita aí, com uma direita potente. Era um ponto que o Kleber já alertava. Essa base de canhoto no Ramon não é o melhor caminho. Tá permitindo muito entrar a mão direita. E aí foi nessa, meu camarada. No que o Ramon tentou encurtar a distância com a base canhota. Um passinho pra fora. O Matheus deu um passo pra dentro. Naquela tática que o Kleber destacou da luta. E o nosso querido Romão Laureto vai falar ao lado dessa fera. Que tem uma direita que parece um coice de mula. É uma bomba. E que panca o Romão. E o Matheus conseguiu pra cima do Ramon. Matheus, parabéns. Belíssimo nocaute. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Num primeiro momento, o estilo de trocação do teu adversário. Totalmente não ortodoxo. Estilo meio diferente. Guarda aberta, invertendo a base. Isso te deu um primeiro momento de você ficar um pouco mais cauteloso. Receoso em relação a trocação dele? Primeiramente eu quero agradecer a Jesus. Meu único e suficiente salvador. Ele que fez eu estar aqui. Eu não tinha nenhuma condição física e nem mental. Agora nesse segundo semestre desse ano pra estar aqui. Mas eu dobrei meu joelho e ele me fez forte pra estar aqui. E voltando a sua pergunta. É um estilo meio difícil de lutar. Mas o trabalho é bem feito. Com César, com o Kiu, Fred, o Manu, toda a minha equipe. Então é só os primeiros minutos até a gente se encontrar e encaixar os melhores golpes. É, a sensação que a gente teve ali na transmissão foi exatamente essa. Que você no decorrer da luta foi ganhando confiança. Foi entendendo ali qual era o melhor caminho. E conseguiu esse nocautasso com um golpe de encontro. Era essa a estratégia? É, o meu jogo é esse. Sempre tentando melhorar, mudar. É sempre uma caixinha de surpresa. Mas com certeza se a mão entrar, estraga. Parabéns pela vitória. É com você, Ivan. E que vitória. Que vitória. Que nocaute do Matheus Rocha. Uma mão direita que entrou no time exato. Copo de encontro. Duríssimo aí de novo. Como entrou ali a mão direita no momento que o Ramon tentava ali. Encurtava. E a boa. Bum. A bomba de direita. Por outro ângulo pra você. Olha como entra a mão direita. Entra no time exato e no time preciso. Hora e Vez das Mulheres. No SFT 46. Luta na divisão dos Palhas. Zenilda Souza encarando a Ana Germiniazzi. Vamos aquecer com as duas lutadoras por dentro dos vestiários pra você. Aí a Zeny Souza. Lutadora de Abaira na Bahia. Nove vitórias. Cinco derrotas. Ela que vem de três vitórias consecutivas. Aí. A Zeny que é da equipe Amadeu. E da elite. Top Team Ana Germiniazzi. Lutadora de Guarujá. Litoral Paulista. Ela que vem de seis vitórias seguidas. Bora então com o duelo. Peso palha. Feminino. Zeny Souza. E Ana Germiniazzi. As feras Zeny Souza e Ana Germiniazzi vem de vitórias no queijo mais famoso do mundo da luta. Beleza. Bela combinação. E a esquerda. Três. Potente da Germiniazzi. Zeny, faixa preta de Muay Thai. Terá que usar toda a sua experiência em cima de Germiniazzi. Atual campeã de boxe dos jogos abertos. Uma luta feminina que promete muita ação. No SFP 46. Mais um duelo de gerações que o SFP traz pra você. Agora a vez do duelo de gerações entre as mulheres. Aí Zeny Souza, 32 anos. Jabaíra. Grande abraço ao povo baiano ligado conosco na Bandia em todo o Brasil. Nove vitórias. Cinco derrotas. Vem de três vitórias seguidas. Romainha Guerreira Baiana. Zeny Souza. Olha, ela tá de volta ao SFP em busca da sua segunda vitória. E quem sabe um credenciamento à vaga de contender do peso palha do SFP X. No SFP 43, ela soube matar a distância da adversária e usar seus punhos pra conquistar a vitória. Hoje, além de saber se sobressair contra a juventude e maior envergadura da sua adversária, ela vai ter que usar muito mais do que o seu jogo de boxe. Afinal, a Ana Germiniazzi acabou de se tornar campeã de boxe dos jogos abertos. Se a Zeny vencer, será mais do que merecido uma disputa pelo título. Além de ter duas vitórias consecutivas, ela estará vencendo uma atleta de bom calibre, bem credenciada, que é o caso da Ana Germiniazzi. Ana Germiniazzi, na tela da Band pra você, lutadora de Guarujá. Litoral Paulista, grande abraço ao povo da região ali da Baixada Santista. Litoral Paulista tá sempre junto com a gente. Ela que vem de seis vitórias seguidas, Romã. Cartel invejável, 14 vitórias e três derrotas. Se de um lado temos a experiência da Zeny de 32, aí temos o ímpeto da juventude da menina, Ana Germiniazzi, de 19 anos. Olha, ela conquistou a organização pela sua técnica. Ela venceu a Nath Soares com facilidade no SFT 44 e logo na sequência está de volta pra tentar fechar o ano em grande estilo. Mas terá que vencer outra atleta vinda de vitória, que é a experiente guerreira Zeny Souza. As duas, Ivan, têm o mesmo jogo. Gostam de usar os punhos pra vencer seus combates. Ana Germiniazzi pode levar vantagem pela sua experiência no boxe em juventude, mas não pode menosprezar a vontade e a garra da Zeny Souza. Essa promessa de uma grande luta, eu sou fã do MMA feminino. As meninas realmente entregam demais, entram pra decidir. O bicho vai pegar. E ali você tá vendo que tem uma certa demora, porque ela pediu o protetor bucal. Não pode entrar uma atleta sem o protetor bucal. Agora sim, tudo certo. Colocou o protetor bucal e agora vai entrar no cage. E não se engane pelas luvinhas de quatro onças do MMA, porque essa luta é extrema, ou seja, só trocação. Chutes, socos, joelhadas, não tem luta de chão, não tem luta agarrada, não tem luta de grade. É tempo ruim o tempo todo. Bora acompanhar as duas guerreiras. Luta na divisão dos palhas feminino. Zeny Souza encarando Ana Germiniazzi. 32 anos tem a Zeny, 19 tem a Ana. 1,57 da altura tem a Baiana, Zeny Souza. 1,62 a paulista Ana Germiniazzi. 1,63 o alcance emvergadura de Zeny Souza. 1,66 de Ana Germiniazzi. Vamos com o Rodrigo Lima. Senhoras e senhores, vamos para o próximo combate categoria peso palha. Um combate do SFT Extreme, com três rounds de três minutos. Vamos lá, no córner azul com ela. 32 anos de idade, 1,57 de altura. Bateu 51,900 quilos, com nove vitórias e cinco derrotas. Da cidade de Abairá, na Bahia, Zeny Souza. E a sua adversária no córner vermelho. 19 anos de idade, 1,62 de altura. Bateu 52,600 quilos. Camas, com 14 vitórias e três derrotas. Da cidade do Guarujá, em São Paulo, Ana Germiniazzi. E o árbitro para este combate, o senhor Orlando Rodrigues. Aí, Orlando Rodrigues. Orlando Índio. Ele que será o árbitro que irá comandar esta luta do card preliminar. Luta nas regras do Xtreme. Romão já destacou bem. A luta na trocação é a luta em pé. Luta nas regras do kickboxing com as luvas fininhas. Pesa. Pronto. Do MMA. São três rounds de três minutos. Início de luta para você. Para você diferenciar as duas guerreiras. Olha como já começa a partida para cima, Ana Germiniazzi. Ana Germiniazzi foi com tudo para dentro. Calção laranja, uniforme laranja e preto. Luvas vermelhas. Aliás, regras do K1 no kickboxing. As regras usadas no Xtreme. E a sua adversária. A Zeni Souza com as luvas azuis. Uniforme preto e amarelo. Mas Ana já começa indo para dentro. Solta de novo. Mão direita. Tentou com o aprodado. Nossa senhora. Eu falei que elas entregam, Ivan. Já entraram para decidir a luta. Dois minutos e vinte e dois. São duas guerreiras de forte movimentação. De muita intensidade. Tentou ali o chute alto. Ali é a Souza. Recebeu de novo ali o golpe ali. A reta da Germiniazzi. É chumbo trocado. Só está bem ali o jab de esquerda. A Souza. Tentou o chute alto. Aliás, o chute baixo. Perdão. Ali é a Germiniazzi. Perto ali do joelho. Acabou não pegando. Trabalha o chute baixo. Ali é a Souza. E as regras do K1, Ivan, elas são totalmente desenvolvidas para que a gente tenha trocação o tempo todo. Então, por exemplo, no Muay Thai você pode dominar a nuca e ficar dando joelhada. Aqui não. Você domina a nuca e tem que dar um golpe e soltar. Então o tempo todo é ação. Ou você está batendo ou você está apanhando. Não dá nem para piscar. Piscou, perdeu. Você que está aí na tela da Band. Buscou o chute frontal ali a Souza. Alta intensidade aí, Cléber. Meio que as duas já colocaram nos primeiros 90 segundos. Elas começaram sem brincadeira, né? Já tocaram as duas ali, foram para cima. E eu estou sentindo um pouco da Souza. Pegou um golpe ali na Souza e a contagem está aberta. Foi ali no plexo. Exatamente. Me deu impressão que foi um chute de encontro. Está sentindo, vai ter condição. Não vai ter condição. Vai terminar a parada. Um golpe duríssimo da Paia Nazemi Souza. Fim de papo, vim de luta. Grande vitória da Zeni Souza. E realmente um golpe duríssimo que pegou na região do plexo. Tanto que chega ali o departamento médico para dar uma apurada. Me deu impressão que foi um chute de encontro ali no plexo. Mas quero ver de novo a imagem. A Zeni, claro, emocionada. Chega a sua quarta vitória consecutiva. As duas que estavam num chumbo trocado danado. Trocação franca afiadíssima. E a Zeni emocionadíssima. Clebinho. Era o que a gente falava. Era uma trocação franca. Era uma luta muito aberta. As duas mostraram a que veio. Entrou melhor o golpe com mais firmeza da Zeni. Olha aí. Vamos ver de novo. E eu estava até pontuando, Ivan, que a Souza estava virando meio que de lado. Olha lá. Entrou a mão. A direita entrou. A direita raspou a mão direita. Um ganchinho ali que não pegou em cheio. Raspou. Só que essa mão que pega, do jeito que pega às vezes, dá aquele incômodo. Porque às vezes pode ter tido a Ana Geminese algum problema. Aí, ó. Nesse momento, sentiu na hora. E não foi uma direita que pegou em cheio, mas raspou e raspou com muita velocidade. Ivan, eu vou falar pra você. E não pegou de cheio. Pegou raspando. E quando pega raspando, a gente está entrando pra bater com a barriga mole, né? Que a gente fala ali com o abdômen relaxado. Entrou e ela foi no caute ali, ó. Aí de novo, ó. E aí ela já sente, ó. Ela já sente e já recolhe. Porque na movimentação, me deu a impressão que ela ia trabalhar o chute. Mas não, foi a mão mesmo. A mão direita que entrou. Entrou com uma potência realmente muito forte. Não foi um golpe em cheio, repito. Mas no que raspou. Raspou e pegou bonito. Atingido a Ana Geminese. Que vitória da Zeni Souza. Vamos, então, com o Rodrigo Lima e o anúncio oficial. Senhoras e senhores, o árbitro interrompeu o combate a 1 minuto e 51 segundos do primeiro round. Declarando a vencedora por nocaute... Zeni Souza. Décima vitória dela na carreira profissional. Que legal o gesto. O reconhecimento ali, a Ana. Cumprimentada ali pela Zeni. Romã já ao lado da Vera Baiana. Chegando a sua quarta vitória consecutiva. Romã. E chama muita atenção, né? Porque ela volta a ter o caminho dos nocautes. Depois de três vitórias seguidas na decisão unânime dos juízes. Romã. Tô aqui com a Zeni Souza, vencedora. Você, muito emocionada. Conta pra gente a importância dessa luta pra você. Muita importância. Eu sei que poucos acreditaram que eu era capaz de chegar e fazer o que eu fiz. Mas Deus me honrou mais uma vez. Honrou minha fé. Eu tô muito feliz. Muito. Você pegou uma adversária bem mais jovem que você. Que vinha em balada. Tava tudo um hype em cima dela. Mas você conseguiu ali conectar. Foi um golpe ali meio de raspão no plexo, né? Foi. Eu trabalho bastante linha de cintura. E hoje eu consegui conectar com excelência. Conta pra gente agora qual é o próximo passo pra você. O que você almeja aqui na organização? Eu quero cinturão, claro. Todo mundo quer. Parabéns pela vitória com você, Ivan Bruno. E visivelmente emocionada, né? Visivelmente emocionada. A Zene Souza. Feliz demais. Chegando a mais uma vitória consecutiva. A Guerreira Baiana. Hora e vez de mais um grande duelo. Nas regras do Xtreme. Peso mosca pra você. Matheus Dantas. O Matheus Braddock. Encarando o Leandro Douglas. O Leandro Yoko. Vamos então aquecer com os dois guerreiros. Por dentro dos vestiários pra você. Aí Matheus Braddock. Matheus Braddock. Lutador de Ipiaú na Bahia. Ele que tem 33 vitórias e apenas duas derrotas. É isso mesmo. A sequência do Matheus é impressionante. São 23 vitórias seguidas. Do guerreiro da equipe mascote. E do outro lado. Tem Léo Yoko. Que vem de quatro vitórias consecutivas. Também um cartel de respeito. 36 vitórias. Apenas sete derrotas. Duelo então na divisão dos moscas. É o SFT 46 na tela da Band. Agora um clássico da trocação do mundo da luta. Muay Thai versus kickboxing. Léo Yoko fez sua estreia com vitória no SFT X11. Mas agora terá que provar seu ótimo kickboxing contra o campeão mundial de Muay Thai da Tailândia, Matheus Braddock. Veja agora essa luta vibrante no SFT 46. A Fera Baiana. 32 anos de idade. Matheus Braddock. Ele que tem 33 vitórias. Apenas duas derrotas. Campeão mundial de Muay Thai pela WMF. Campeão pan-americano de Muay Thai pela CBMT. E Romain. Campeão do WGP em 2017. E esse craque. Vem de 23 vitórias consecutivas, Romain. Não, Matheus Braddock é o monstro. Ele venceu tudo o que podia no Muay Thai em eventos nacionais e internacionais. Ele brilhou em competições locais, com títulos estaduais e brasileiros. Além de conquistar o tão sonhado mundial de Muay Thai na Tailândia. Venceu eventos como o Epic Muay Thai. WGP chegou a participar de um Road to Glory. Valendo vaga para o maior evento de kickboxing do mundo. O Glory. Quem brilhou na organização foi o Alex Poitain. Campeão meio pesado do UFC. Como duplo campeão, inclusive. Antes de pertencer ao time mascote. Equipe liderada pelo André Bascote. Do outro lado, temos o guerreiro paulistano de São Paulo, capital. Também com um cartel elogiável. 36 vitórias e 7 derrotas. Vindo de 4 vitórias consecutivas, Romain. Aí, Léo Ioco. O Léo Ioco é um dos atletas mais requisitados em sua categoria pelos eventos nacionais. Em maio desse ano, ele sofreu uma derrota e deu uma pausa nos treinos. Retornou em julho. Realizou 4 combates e venceu os 4. 3 deles por nocaute. Na sua estreia no SFT X11 contra o Tuca Calixto. Os dois travaram uma guerra sangrenta. E o Léo Ioco saiu como vencedor. E no final do ano passado, eles se enfrentaram em outra edição. E o Tuca Calixto o venceu nas regras do Muay Thai. Essas duas lutas deixaram um clima de competitividade entre as duas equipes. E aproveitando esse hype, o Ricardo Malengo, nosso matchmaker, já casou essa luta. Que tem tudo pra trazer. Vida a categoria, peso busca do SFT X, que ainda não tem o campeão, Ivan. Tá aí, Léo Ioco. Hora de comparar os dois guerreiros. Que duelo, lutão, lutaço com L maiúsculo do card preliminar. Matheus Braddock, 32 anos. Léo Ioco, 28. 1,83 de altura tem o baiano. 1,63 tem o paulistano. 1,90. Tá aí, vergaduro ao alcance de Matheus Braddock. 1,64 de Léo Ioco. Hora em vez de Rodrigo Lima. Vamos para o próximo combate. Categoria peso mosca no SFT Extreme. Com três rounds de três minutos. Vamos lá. No córter azul com ele. 32 anos de idade. 1,83 de altura. Bateu 57 quilos e 100 gramas. Com 33 vitórias e duas derrotas. Da cidade de Ipiau, na Bahia. Matheus Braddock. E o seu adversário no córner vermelho. 28 anos de idade. 1,63 de altura. Bateu 56 quilos e 300 gramas. Com 36 vitórias e 7 derrotas. Da cidade de São Paulo. Léo Ioco. O árbitro para este combate. O senhor Flávio Almendra. Senhor. Certo? Certo? Não. Olha em vez. Mesmo? Nesse grande duelo do card preliminar. Dois verdadeiros guerreiros do Xtreme. Matheus Braddock. Com calção preto, lovas azuis. Dá para ver nitidamente a diferença de envergadura. Encarando com o calção preto, vermelho e branco. Luvas vermelhas. O Léo Ioco. Expectativa de três aldes de três minutos. Olha aí o Ioco. Já soltando a mão esquerda. Trabalha o chute ali para o Braddock. Acabou ali meio pegando ali um pouquinho. Ele pediu desculpas ali para o Braddock. E nesse nível essa diferença de envergadura faz toda a diferença. Os dois estão em uma prateleira alta elite da trocação. E aí o Ioco agora vai ter que encurtar. Você vê que vai fechadinho, tentando ir para a curta distância. Porque na longa não dá para ele. 26 centímetros a diferença na envergadura. Do Léo Ioco que tem 1,64 contra 1,90. Do Matheus Braddock. Já tenta ali a joelhada. Sem contar que pela diferença de altura também o joelho chega na cabeça com uma facilidade incrível. Então tem que ficar muito atento ao Ioco também com a joelhada. E esse, Clebinho, pode ser um fator preponderante na luta. Se o Ioco não prestar atenção, o Braddock pode usar muito isso a seu favor. Exatamente, Ivan. O Matheus ali é muito grande, né? E para o Ioco conseguir encostar... Olha, as lapadas. O Ioco para conseguir encostar nele tem que abaixar um pouco o nível para andar para frente. E como o nosso Romain destacou, o joelho pode entrar de encontro ali, viu? Fora esse chute na costela, já entrou três. Sem contundência. E colocar um com pressão é perigoso. E sempre com estampido, né? Sempre uma bomba, o Adino preparou a joelhada. Ioco encurtou a distância, os dois no clinch. O Braddock, ele tem aquele biotipo, né? Ele é magrinho, ossudo, né? Cheio de quina, né? Cheio de quina. Isso aí bate já... Olha lá, onde ele encosta, não nasce mais cabelo. Aí de novo, tenta combinar. Direita ali na altura do corpo, esquerda na cabeça. Chute outra vez ali na linha de cintura. Agora o baixo. Solta a esquerda. Buscava ali o upper. O Braddock, de novo. Olha como ele atinge com facilidade ali o gancho, né? Na altura da costela. De novo, tenta ali o upper. Peral, nossa, ajoelhada. Justamente porque o Romano destacava. É uma facilidade extrema, né, Romano? E olha como ele deixa sempre a mão da frente esticada, né? Ali, pra manter a distância de que ele quer. E aí ele faz o que quer, né? Cara, e com a mão da frente, ele solta umas pedradas no jab de esquerda, que é impressionante. E tem um jogo, como a gente fala, né, na gíria? Um jogo chato, né? Ele fica trocando de base todo momento. Não sabe de onde vem. Se vem joelho, se vem mão. Então é muito difícil lutar com o cara, além de ser alto, é talentoso. De novo, atenta a combinação. Com a ajoelhada. 30 segundos. Trabalha o chute de baixo ali o Yoko. De novo, combina bem. Direita e esquerda do Braddock. E o Yoko tá fazendo a estratégia correta, né? Tá indo pra dentro. Guerreiro que é, mas é uma tarefa árdua. Aí de novo, chute bem colocado. Ali na linha de cintura. Menos de 15 segundos pra terminar o primeiro round. Aí de novo, solta a direita. Tenta a ajoelhada no twist. Boa, a direita no corpo ali do Yoko. Ele tá trabalhando essa ajoelhada. Ele tá abrindo o caminho com as mãos. Tá tentando chegar com o joelho. Uma hora vai dar certo. Aí de novo, ó. Soltou a direita. Ajoelhada no corpo. Fim de papo. Fim do primeiro round. Matheus Dantas. O Matheus Braddock. Encarando o Léo Yoko. Luta na divisão dos Moscas. Quero ver a nossa dupla. Roubaix e Kleber. Kleber. Que primeiro round. Dominante como gera de se esperar o Matheus Braddock. O Matheus, ele foi mais inteligente. Usou a sua distância. Trocou a base. Veio o ponto 10 a 9 pra ele nesse primeiro round. Olha, tá bom de ver, né? Quando o atleta tem uma envergadura maior e sabe usá-la. Que às vezes eu passo nervoso aqui. Eu não vejo atletas que não sabem utilizar a sua maior envergadura. Ele tá tranquilão. Fazendo a sua luta. Inteligente. Colocando ali golpes cirúrgicos. E ele tá trabalhando essa ajoelhada. Ele tá abrindo o caminho com as mãos. Mas ele quer encar... Olha, olha lá aí. Essa ajoelhada aí que ele quer. E como você destacou, né? A hora que pegar o timing exato. Pode ser complicado pro Yoko. É que o Yoko é encardido. O Yoko é muito bom também. É que realmente ali tá cortando dobrado. Yoko vai tendo uma batalha árdua, né? Dá pra definir quase como um Davi Golias. Esse Eduardo de novo. Começa a ajoelhada ali. Bradak trabalhando no jab direto. Aí de novo. Solta a mão direita. De novo. Combina bem ali o Bradak. O Yoko é agressivo ali. Tenta ir pra dentro. Mas a maior envergadura favorece demais ali o Bradak a trabalhar esses golpes. Esperando a chegada do Yoko. De novo. Outra vez a ajoelhada. Fecha a meia guardia. Solta bem à direita o Yoko. Soltou bem à direita. Debaixo ali do Yoko. Aí tentou cruzar de novo o Yoko. Pela combinação. Yoko começa diferente segundo round. Começa trabalhando alguns golpes. Já viu um sangramento ali no nariz do Matheus. Ali ó. Nítido ó. Nítido sangramento. E o Yoko vai com tudo. Se empolgou. Sentiu que é o momento. Chute do Bradak. Bradak recua hein. Bradak tá ali sentindo a pressão do Yoko nesse primeiro minuto do segundo round. Solta de novo ali à direita. Bravo demais o Yoko hein. Bradak no copo. Chute duro. Antes ali o direto ali na altura do corpo. Outra vez os dois vão para o clinch. Uou! Pela esquerda do Yoko. Tenta de novo o jab direto o Bradak. O chute. O cruza à meia direita. Entrou. Que momento do Yoko. É guerreiro. Pequeno Léo Yoko no comparativo com o Bradak. Mas vai para dentro. Solta a esquerda. Que segundo round. O primeiro de domínio do Bradak. O segundo de domínio de Yoko. Ooooo! Entrou a mão esquerda de Yoko. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Leva em. Anda. Anda. Sensacional. Está um sangramento abundante no nariz do Bradak. Que tenta o jab direto. Yoko fecha a guarda. Parece que já encontrou a distância e é o momento exato para atacar o Bradak. O Bradak agora tenta mudar o ritmo. Tenta ele colocar pressão. Olha se a esquerda do Yoko se pega no abraço para o Bradak. Já tem a vantagem de 10 a 8. Olha esse chute. É perigoso. Bem solta a direita. Vem de novo o pequenino gigante. Léo Yoko. Joelhadas ali no Bradak. 40 segundos. Soltou outra vez a esquerda. Direto bem colocado. Chute no copo no Bradak. Jam direto. 30 segundos. Golpe no copo. Responde com chute. Mas chute duro. A linha de cintura. Outra vez. Boa combinação no Bradak. Não dá nem para respirar. Ajoelhada no quiche. Trava a esquerda. Soltava a esquerda. Passou no vazio o Yoko. Menos de 20 segundos. Você acompanhando junto conosco. Bela ajoelhada. Soltou bem ajoelhado o Bradak. 10 segundos. Sinais. Tenta de novo a aproximação. Solta a esquerda o Yoko. Responde o Bradak. Joelhada dura. Fim de papo. Fim do segundo round. Que round, Ivan Bruno. Sensacional. Muito bom. Realmente, segundo round. De altíssimo nível. E uma menção honrosa para o Yoko. Que foi bem demais. Encurtou a distância. Conseguiu conectar bons golpes. E conseguiu um knockdown. 10 a 8 para ele. Para você que curtiu a nossa posição aqui da cabine. Posição nova para trazer para você. Mais qualidade na transmissão. Para você ter as nossas sensações. Impressões. Destes rounds. Para também até nos bastidores. As nossas reações diante destes nocautos. Que segundo. Você que está aí nos curtindo. Clebinho. Que segundo round. Yoko foi com tudo para cima. Que segundo round. Eletrizante. Só pontuando aqui. Você viu que ele fez um round. De uma forma. Voltou para o Korn. Acredito que o Korn deve ter falado para ele fazer uma outra estratégia. Conseguiu um knockdown. E eu pontuei 10 a 8 para ele nesse round. Vamos ao terceiro e decisivo round. É aquela história. 10 a 9 para 1 no primeiro que foi o Matheus Braddock. 10 a 8 para o segundo que foi o Leo Yoko. Vamos ao terceiro e último round. Uma honra dividir o Kate com os senhores. Agora é hora de deixar tudo dentro aqui. Vamos embora. Vamos então. Tudo na hora da decisão. Vamos então. Olha aí. O sangramento. Olha o estado do nariz. Cipá quebrou viva. Eu também acho. Com certeza que é uma fratura. O Matheus Braddock copiando bastante ali, hein, Cleminho? E aí para respirar atrapalha uma barbaridade. Quando ele puxa a respiração, o sangue vai para a garganta, né? Então atrapalha a respiração demais ali. Aí tenta julhar de novo. O Jeff direto. Busca a cena mais agressiva. O Braddock. O Leo Yoko é guerreiro. Vai com tudo para dentro. Soltou à esquerda. Já conseguiu um knockdown importantíssimo. E é como o Romain falou, né? Pequenininho encardido esse, viu? Casca grossa, hein? Joelhada bem colocada ali pelo Braddock. Não, o legal dessa luta é que os dois estão fazendo tudo certo. O Braddock, ele está sabendo usar sua maior envergadura. E o adversário, ele está sabendo encurtar e jogar ali nos golpes colados. Então, agora quer conseguir impor sua estratégia, vence a luta. Vai ser por detalhe aí, né? Dois minutos e cinco. Olha como recolheu bem ali o corpo o Yoko. Como o Kleber destacou, como o Romain também. Os dois estão certinhos. Bem ajustados. Vai ser no detalhe. Vai ser quem tem a maior precisão. Tenta ali soltar o jam de esquerda. O chuteado passou no vazio. O Braddock agora o chuteado frontal. Os dois, dentro das suas características, estão fazendo o que tem que ser feito. Você acertou a batalha, Kleber. Um encurtando para golpear e o outro mantendo a distância para tentar acertar os golpes. Que luta. Vintoli ameaçou o golpe em cima, mandou o Nalento, se entropela o uppercut. Agora o do Braddock. Um minuto e trinta. Médio. Olha só, não vale o chip na coxa. Vai. Orientação passada que não vale o chip do Maitai na coxa. O chip é aquele chute frontal, né? Isso. Não, não pode na coxa. No corpo vale. Vale na cabeça. Mas na coxa não vale. Segurou o Maiton. Oh, bela esquerda do Yoko. Tenta a resposta ali, o Braddock de novo. Manda a direita ali por cima da guarda. O Braddock responde. Yoko contra a golpeia. Joelhada no clinch. Que luta equilibradíssima. Estamos acompanhando. Minuto final deste terceiro e decisivo round desta grande luta. Solta bem a direita ali o Braddock. De novo. Solta bem ali o jab de esquerda. Tenta a combinação. Encontra a distância de olhada no clinch. O clinch é um golpe. Aí de novo a orientação. Clinchou apenas um golpe. Aí tentou soltar o direto. Subiu bem a guarda ali o Yoko. Braddock vai de novo com tudo pra cima. Soltar ali à direita. Ganchinho ali na altura da costela. Stop. Separa. Agora o detalhe é o seguinte, Ivan. Se o Yoko vencesse round, ele vence a luta. Se o Braddock vencesse round, é empate. Porque tivemos um 10 a 8 no segundo round. Prepara. Vai. Vamos entrar nos 15 segundos. Tentou soltar a mão esquerda. Responde ali o Braddock. Outra vez. Soltou a esquerda subindo ali o Yoko. Braddock responde. Golpe na esquerda no corpo. A direita ficou na guarda. A joelhada no Clinch. Segundo o Sinais. Trava e soltou a minha mão direita o Braddock. Que lutão. Estamos acompanhando o fim de papo. O fim de luta espetacular o duelo. Entre Matheus Braddock e Léo Yoko. Deixa eu falar aqui com o presida do SFT, David Hudson. David, uma grande luta que pudemos acompanhar. Que loucura. E eu tava olhando, pensei que foi um erro na hora de escrever. 36 vitórias pra um atleta, 33 do outro. 69 vitórias. Que loucura. Que experiência. E que luta, né? Quem ganhou o terceiro round? Essa é a pergunta que eu vou passar pros meus amigos. Eu aposto pra mim. Se cumprir isso não tá fácil. Um deu 18 por um. Um deu 18 por outro. O terceiro round, eu vou deixar o Clebinho que ele é meu parceiro. Ele é meu advisor. Então, aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar a bola com o Boban. Oi, amigos. Todo mundo jogando a ver. Porque a gente tá nesse embate aqui, ó. A gente tá nesse embate debatendo. Olha, a gente tava aqui no debate. Quem ganhou não perdeu. Olha, a situação é a seguinte. Quem ganhou não perdeu. O primeiro round, claro, a favor do Braddock. Segundo round, claro, a favor do Yoko. Que conseguiu, inclusive, um 10x8 por conta do knockdown. Então, esse terceiro round é o final da balança. Muito equilibrado. E aí a gente teve o Braddock pontuando mais. Mas o Yoko mais contundente. Concordo com a análise do Caminho. Se esse round for do Braddock, essa luta termina empatada. Olha o Yoko fazendo flexão ali, ó. Pra mostrar que tá em pedaço na luta. Agora, se o Yoko venceu esse round, aí ele leva a luta. Exatamente. Eu só sei de uma coisa, Ivan. Eu não queria estar na pele dos juros laterais. Nem eu. Agora eles estão batendo cabeça na hora dessa aí. Pra tentar pontuar pelo menos esse terceiro round. Vamos fazer que nem no Copa do Mundo. Vamos até chutar a pênalti até a gangue. Rodrigo Lima. Já tem a papeleta nas mãos. Dessa lutaça que a gente acompanhou. Quem venceu? Rodrigo Lima conta agora pra gente no anúncio oficial. Senhoras e senhores, após três rounds de três minutos, os juízes pontuaram 28-28, 28-28 e também 28-28, declarando o combate como empate. E aí, a decisão mais justa, né? A decisão mais justa, o empate, 28-28, provavelmente a visão dos juízes, Clebinho, deve ter sido essa. Venceu o primeiro e o terceiro, o Matheus Braddock, 10 a 9 em dois, nos dois, 20 a 18. Só que no segundo, aquele knockdown do Yoko fantástico, conquistou o 10 a 8, por isso o 28-28. Empate justo, pelo que a gente pôde acompanhar. Justo, justo, Ivan. Foi uma brilhante luta, uma luta eletrizante. Só quem ganha com isso é o público de casa, né? Dois meninos saíram na mão, como diz na gira da luta, né? Saíram na porrada e, pô, parabéns aos dois. E empate justo, parabéns à arbitragem, que acertou. Foi show de bola. Vamos então com o Romão Laurito ao lado das duas grandes estrelas desse duelo que foi de tirar o fôlego, Romão. Agora sim, que guerra. Estou aqui com os dois atletas que deram um verdadeiro show de trocação. Parabéns aos dois. Vou começar por você, Braddock. Te surpreendeu a raça do seu adversário com uma envergadura bem menor que a sua. Você teve um primeiro round dominante, onde você conseguiu ali manter a longa distância e impor seu jogo. Mas, do segundo round para frente, parece que ele encontrou um antídoto. Conta para a gente, inclusive, se tomou um knockdown no segundo round. Sim, sim. Eu sabia que ele era um atleta bem aguerrido. No período que eu fiquei afastado e nativo, ele lutou bastante. A gente já teve uma oportunidade de treinar junto e eu já sabia da garra dele. Então, no início, eu tentei manter a estratégia, um pouco jogando mais na distância. Mas, como ele sempre é um cara que joga para frente, ele conseguiu encontrar o jogo e até me acertar um golpe. Que não conectou tanto, mas, porém, eu fui ao chão. Ponto para ele. É, em relação a esse golpe no nariz, você sentiu que talvez tenha fraturado ou está tudo certo? Não, não. Na verdade, não foi nariz. Foi mais o corte mesmo. Mas, acontece com o impacto, acaba rompendo alguns vasos e a gente acaba sangrando também. Foi tranquilo. Agora, eu vou falar com você o outro lado da moeda, né? Que você teve um primeiro round difícil, onde teu adversário Braddock conseguiu usar melhor a envergadura dele. Mas, do segundo round para frente, você encurtou, conseguiu impor teu jogo, mãos pesadas. Era essa a estratégia? Boa noite a todos. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui. A oportunidade aí, ao presidente, todo mundo. E, cara, eu sou fã desse cara. Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma luta. Ele já tinha uma história bastante grande no esporte aí. Para mim, hoje é uma honra estar aqui hoje com ele. Entendeu? Quando eu comecei, eu me espelhei muito nele. Quando ele colou lá na minha academia, lá na Zona Norte, no Elisa Maria, para treinar. Junto com o lendário Marcos Rodrigues, a Daylton Freitas, meu mestre que hoje está na Tailândia, José Rafael, Rayuli. E, mano, hoje para mim é uma honra. Respeito muito ele, máximo. Quando eu comecei para mim, ele era um espelho para mim. E hoje é uma honra estar aqui dividindo o queixo com ele. Agora, pergunta que não quer calar. O David Hudson estava ali vibrando com a gente na transmissão. Quem acha que essa luta merece uma revanche? Faz barulho. Está dado o recado aí, David Hudson. O povo quer a revanche. É com você, Ivan Bruno. Valeu, Romar. Vamos segurar nessa revanche. E eu falei que era o empate, lembra? Lembro. Vamos marcar essa revanche? Vamos. Valendo, aceita. Aceita. Não dá para ser hoje ainda. Demorou, bora. Tem tempo. Você aceita? Aceita, sim. Então, revanche marcada. Vamos com tudo, Ivan. Revanche marcada e merece, porque os dois apresentaram uma verdadeira guerra. Que lutão, que luta a gente pode acompanhar aqui no card preliminar do SFT 46. Peace. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tenho uma cadeneta na minha casa e eu anotei, senhor, eu vou ser campeão do SFT. É coração nas ruvas, é coração do Kate. A grande decisão, vale o cinturão. É final B, jogo parado é jogo pra ele. Pode que não tô tendo reação aqui, eu tô concentrado vendo essa luta. As arquibancadas ficou de pé, um duelo dos mais emocionais. O que é o William Batista? Entrando agora, o William Batista, ou o mais conhecido como William Bad Boy. Visivelmente emocionante. É um grande dia, né? Tá disputando o cinturão interino da categoria. Eu tenho uma cadeneta na minha casa e eu anotei, senhor, eu vou ser campeão do SFT. É coração nas ruvas, é coração do Kate. A grande decisão, vale o cinturão. É final B, jogo parado é jogo pra ele. Pode que não tô tendo reação aqui, eu tô concentrado vendo essa luta. As arquibancadas ficou de pé, um duelo dos mais emocionantes. O William Bad Boy é o novo detentor do cinturão interino dos leves. Vem chegando aí o William Bad Boy. Logo aos 10 anos, iniciou no esporte aí, começando Jiu-Jitsu. Aos 15 anos que ele encontrou a verdadeira paixão e a vocação pelo MMA. O William Bad Boy é o primeiro ano versus o brasileiro. Vai pegar fogo essa luta. O ex-campeão peso leve do Fight Club amador William Bad Boy vira enfrentar o Marcelo Prado, que acabou sofrendo uma lesão no quadril e por isso foi substituído pelo Reinaldo Dias. Boa! Sentiu, hein? Entrou um golpe duríssimo! Carreira! Pegou em cheio! Uma ajoelhada precisa! Pontual! Eu crio o meu estilo de luta na luta, você tá entendendo? O Manauara, o William Badista, que segue invicto na luta em pé. Marcelo Prado, que amarga apenas uma derrota. Que direita espetacular! Direita amassaladora! William Badista, mas pode chamar de Bad Boy! Eu sou o melhor das setenta! Eu quero um cinturão! Aí o William Bad Boy, lutador do Manauara, do estado do Amazonas. Aí o oponente, Edpo Lima, lutador de São Caetano do Sul. Entrando agora, o William Batista, ou mais conhecido como William Bad Boy. A maioria dos atletas e bairros se tomam em outras modalidades e depois eles migram para o MMA. Já ele, o William Bad Boy, é um dos poucos ou talvez o único atleta que a gente sabe que fez o caminho reverso. Ele teve uma má carreira no MMA e depois foi para a trocação, a luta em pé. Abre esses portais, vem o guerreiro, Edpo Lima, campeão sul-americano de Kiki Voxin. Número 2 da divisão dos FLEBs. Cinco vitórias por nocaute no primeiro round. Essa luta vai no cinturão da categoria. Nós viemos aqui descobrir quem é o melhor. Se você está jogando toda hora no mesmo lugar, ele vai jogar em cima, não deixe. De novo, 2, 4, 6 no vazio. Entrou à direita. O Bad Boy recua. O Edpo tira a onda. Fica sambando do tipo, você está fugindo, irmão? Cruzada entrou. De novo, vai para cima. Deu uma balança no Bad Boy. Desclarando o vencedor. E agora, atual campeão da categoria do cinturão interino, ele... William Bad Boy. William Bad Boy é o novo detentor do cinturão interino dos LEBs. do SFT Xtreme. Isso aqui é o que vale. Agora eu quero que você venha atrás desse aqui, ó. Esse é o verdadeiro. Sábado são noites de ação na tela da Band. Este sábado, Joilton Peretrino, campeão do RFA na Eslováquia, enfrenta a amado Black Diamond. Invicto no SFT Xtreme, numa batalha épica pelo cinturão vago dos médios. E a Alexia Burguesinha, uma das melhores peso por peso do Brasil, encara a Tayane Pancadão, que vem de cinco vitórias consecutivas pela disputa do cinturão peso-palha. SFT 46, sábado às 23 horas, na tela Tapante. É o tempo do Zatá, subi-direita! Eu sempre falo que eu não tenho estratégia. O meu plano é bater mais e apanhar menos. A Elaísa em destaque pra você, ela que é paulista da capital. Tá entre as melhores atletas de Muay Thai do Brasil. Oportunidade, patrocínio, cinturão significa isso. E de uma forma muito corajosa, acertou o convite e o desafio do David Hudson pra disputar o cinturão contra a nossa bicampeã Priscila Vargas. Eu estou no SFT desde edição número 10. Em todas as lutas que a gente acompanhou a Vargas nessa jornada, é a primeira vez em que eu vejo a campeã sendo pressionada e ficando na lona. E agora a campeã da categoria, Laysa da Silva! Primeiro eu quero dar um oi pra minha vó que tá me assistindo. Oi, vó, tudo bem? E essa batalha que o matchmaker Ricardo Malengo acredita que verá no quê de hoje? Entre Camila, Filipina e Laysa da Silva vai ser incrível. Duas estreantes do SFT. Tá pronto? Tá pronto? Vamos pra luta. Um super desafio entre Brasil e Argentina. Declarando a vencedora, Laysa da Silva! Tem algum apelido do programa? Magrela. Magrela? Isso. Não precisa. Considerado um fenômeno como a Itaipaulista. Balançou, balançou. Entrou a mão direita! 3, 4, 5, 6, vai entrando tudo. Jab, cruzou bem, direto no corpo, vai cruzando. O esporte é difícil, é ingrato, principalmente pra mulheres, mas se é seu sonho, você quer, tem que buscar. Super edição do SFT 43, edição especial Outubro Rosa 6, com a disputa do cinturão peso mosca no Xtreme. Laysa da Silva encarando Priscila Vargas. Bicampeã peso mosca do SFT. O X tem duas defesas de cinturão bem-sucedidas, e invita na carreira Priscila Vargas. As duas, né, tem um biotipo muito parecido, né, compridas, boa envergadura, secas, né, cheia de quina. Ali é onde bate e machuca. Uou! Entrou, entrou com a Binegata da Laysa. Sentiu a Priscila. Pela primeira vez sente a campeã. Ah, dá pra ter tudo vir na história da luta. Outra vez. Entrou o J. Cruza à esquerda. Sampou a Priscila. Sampou a Priscila. Vem da Silva. Solta o cruzado. Sentiu a campeã. Entrou o cruzado da sua direita. Esquerda de novo. Esquerda de novo. O segundo noctal colocado pela da Silva. Tô tentando recuperar o fôlego aqui. E é incrível que a Laysa só tem 23 anos, né. Declarando a vencedora e agora a campeã da categoria Laysa da Silva. Laysa da Silva é a nova campeã peso mosca do SFX3. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 William Bad Boy, William Bad Boy é o novo detentor do cinturão interino dos leves Legenda Adriana Zanotto 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 E é uma honra E é uma honra E é um cara que já está no final da carreira Legenda Adriana Zanotto E tem três vitória E é uma honra E um duelo E é uma honra Serão cinco E o seu E é uma honra E é uma honra As luvas Cinco rounds de três minutos E você vai curtir E é uma honra E é uma honra E tem agora E é uma honra Você que vem junto Aquele tempo dos cinco minutos E é uma honra E é uma honra Então esses dois E aí os dois E é uma honra E é uma honra Que conseguiu E aí E aí E aí E aí E ele segue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passou cruzou E aí 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 E aí